Música Gostaria de convidar então para a nossa mesa na atividade de hoje, que é a primeira oficina do programa de governo participativo o nosso presidente, o doutor Jorge Parada por favor beleza? o nosso facilitador de hoje já o conhece, o professor Eduardo da Escola de Formação da Fundação do Desafio o representante do presidente do Diretor Estadual Emílio Souza, Humberto Tobé o nosso especialista em mídias sociais gostaria de chamar para a mesa também o nosso coordenador do programa de governo participativo Galena Mourinho essa mesa ela tem que ter a paridade de acordo com as normas do Partido dos Trabalhadores então nós vamos precisar colocar uma mulher aqui Senhor Jorge nós gostaríamos então de passar a palavra para o presidente bem, bom dia a todos nós estamos aqui nesse sábado para ter essa atividade importantíssima que é a oficina do programa do governo participativo do PT nesse momento importante também que é um ano em que vão ocorrer as eleições municipais em todo o país e em particular em Ribeirão Preto nós estamos já constituímos um GTE para poder tocar esse trabalho político eleitoral das eleições que se aviziam com um olhar próprio do PT que é um olhar de programação um olhar de fazer uma campanha diferenciada não só para obter resultados eleitorais mas poder conscientizar o partido a militância e a população em temas que são fundamentais para que a cidade possa ter alternativas de desenvolvimento sabemos que hoje Ribeirão está carente de uma série de políticas públicas principalmente aquelas que em determinado determinada época foram implementadas pelo PT em governo Palos poucos programas que sobreviveram e infelizmente isso trouxe uma piora da qualidade de vida para a população de Ribeirão Preto e o partido quer resgatar esses programas quer resgatar esse protagonismo e essa história através do debate através das eleições que ocorreram este ano tanto é que o partido se prepara também já elaborando uma chapa de vereadores competitiva para ocupar os espaços no legislativo e elabora também nomes já tem nomes que estão preparados para a disputa interna para poder escolher o nosso candidato prefeito também bom, então quero de imediato passar a palavra para o Humberto Tomé representando aqui nosso Emílio de Souza presidente do diretório estadual para a gente começar essa oficina bom dia bom dia toda a companheirada bom dia aos companheiros e a nossa companheira aqui representando a nossa turma na mesa agradecer ao presidente do PT Jorge Parada importante parceiro da direção estadual do PT aqui na região na cidade durante o período das caravanas Horizonte Paulista que também passou por Ribeirão Preto na construção e elaboração do programa de governo do Padilha o PT da cidade aqui não se furtou a ajudar no debate foi aqui o lançamento da caravana Horizonte Paulista e nós lá da direção estadual reconhecemos o papel que o PT de Ribeirão sempre teve com relação ao debate de conteúdo e de propostas para o PT presidente Emílio hoje nós estamos com um calendário do PT estadual onde nós disponibilizamos para as macro regiões planejamento estratégico eleitoral com relação já para olhando para as eleições de 2016 então hoje nós temos quatro atividades no estado onde nós estamos reunindo as macro regiões as candidaturas a prefeito da região e o presidente Emílio está na macro Campinas e pediu para que eu viesse aqui transmitir uma mensagem de apoio e parceria não só com o PT de Ribeirão mas também com a macro aqui de Ribeirão Preto pessoal o ano que está se iniciando se a gente olhar hoje os jornais já mostra a pauleira que nós vamos enfrentar um barco sem motor de quatro mil reais é isso já mostra o tamanho da violência que nós vamos sofrer temos sofrido desde 2005 e esse ano não será diferente em Ribeirão Preto tenho certeza que pela característica o perfil do eleitorado vai ser um ano que vai ser muito duro para fazer o debate se olhar os grandes meios de comunicação e aí eu tenho participado de algumas rodas de conversa principalmente a partir lá do diretório estadual analisado muitas pesquisas Jorge e a população é tanta desinformação a criminalização do PT do Lula da Dilma de nós no dia a dia está tamanha que hoje a população e não é só contra o PT mas quando eu olho pesquisas também no estado onde nós somos os principais adversários estão em oposição todo mundo que está no governo está mal não tem prefeito numa boa situação hoje o próprio Alckmin que nada colava nele até o desempenho hoje do Alckmin já está muito ruim tem baixado muito no estado de São Paulo e aí a gente tem percebido ao desdobrar as pesquisas que o eleitor vai passar a olhar os problemas objetivos e aí os problemas objetivos numa eleição municipal são os problemas da cidade é o buraco é a poda é a administração é a coleta do lixo é o equipamento de saúde é a vaga em creche são os temas locais que o eleitor e a eleitora vai botar a mão vai botar a mão vai passar a analisar vai ver se melhorou piorou quem pode fazer melhor e assim por diante e é com esse objetivo que nós da direção estadual temos orientado para que os diretórios municipais e aí a nova legislação eleitoral e Ribeirão Preto hoje é a primeira oficina de programa de governo no estado está sendo aqui inaugurado também esse modelo de organização partidária que o período pré-eleitoral ele permite o debate de ideias ele permite a construção o posicionamento dos nossos pré-candidatos então nós podemos ter mais de um pré-candidato nós podemos propor agenda para os pré-candidatos desde que se reúne em torno de temas e aí o PT e Ribeirão Preto a partir dessa nova plataforma já sai na vanguarda do PT estadual então nós queremos aqui colocar à disposição do PT e Ribeirão Preto o calendário que nós estamos disponibilizando para as marcas e regiões então a partir do mês que vem além de planejamento estratégico vamos oferecer grupos de pesquisa quantitativo e tudo isso Jorge e Galeno e companheiros e companheiras nós estamos voltando a ser o PT do tempo do Tadeu lá PTzão faça você mesmo então a ideia é que o PT retome a iniciativa de organizar grupos de pesquisas grupos de programa de governo grupos de comunicação então no mês de março nós vamos disponibilizar oficina de mídias sociais para os diretórios para as candidaturas que se apresentarem no estado vamos disponibilizar roteiro de a eleição a nova legislação eleitoral nós vamos ter que pensar ações de do ponto de vista jurídico não só de defender as nossas candidaturas de registrar campanhas mas também de fiscalizar os adversários que eles vão nos fiscalizar e aí nem os nossos adversários vão nos fiscalizar quem vai fiscalizar é a própria imprensa eu imagino nós vamos colocar um caminhão no som um dia na rua no dia seguinte vai ter gente questionando quem pagou qual é o CPF quem doou e nós também temos que estar preparados para também fiscalizar os nossos adversários então o PT Estadual vai disponibilizar para os diretórios apoio jurídico não só no sentido da da defesa do registro das nossas candidaturas mas também da fiscalização dos nossos adversários em abril nós vamos disponibilizar oficinas para candidaturas e aí candidatos a prefeito é importante mas vereadores é mais ainda com relação a prestação de contas vamos lembrar a cada doação eleitoral tem que ser comunicada em no máximo 48 horas então a nossa turma tem que estar muito esperta com relação a questão de prestação de contas porque essa nova legislação eleitoral ela vai mudar todo o sistema de campanha eleitoral que na minha opinião vai nos obrigar a ficar mais atentos com relação ao jogo que vai ser desenhado em 2016 para finalizar Jorge nós lá do PT Estadual fizemos algumas ações no ano de 2015 e eu gostaria de prestar conta é rapidinho mais alguns minutos que é o dia mensal de mobilização Ribeirão Preto organizou aqui recebeu pelo menos umas quatro etapas do dia mensal de mobilização essa iniciativa surgiu da necessidade da demanda da nossa militância que muitos deputados e dirigentes estaduais só vem dos diretórios o deputado é no período eleitoral e tem alguns deputados do PT que a nossa base ainda falava ai o deputado vem na minha cidade Eduardo mas ele não vem conversar com o diretório ele vem conversar com a direita aqui deputado PT e dirigentes do PT que falam assim ah dirigente do PT só veio aqui no período do PT depois nunca mais voltado então foi a partir da demanda da nossa companheirada que nós criamos um dia de mobilização no estado e nós no ano de 2015 em seis edições levamos um deputado uma deputada estadual um dirigente ou um dirigente estadual em mais de 300 municípios paulistas que no caso de Ribeirão Preto um deputado vem aqui tem um impacto mas não tem o mesmo impacto do que levar um deputado na cidade de Borá do que na cidade de Garça que está do lado de Marília patrocínio paulista teve lá em patrocínio paulista e ai eu gostaria de passar aqui pra direção na figura do nosso presidente o balanço com o dia de mobilização daqui são os deputados que mais participaram e as cidades e assim por diante porque é o seguinte os deputados só vão abrir as suas agendas no período eleitoral se nós fizermos uma pressão de baixo pra cima então Jorge nós queremos contar que o PT Ribeirão Preto continue cobrando pra que a nossa militância faça pressão pra que a gente tenha as nossas lideranças mais perto da gente um segundo projeto que nós vamos começar esse ano é a questão do PT em ação que é divulgar os investimentos do governo federal nas cidades aqui do estado de São Paulo tem muito dinheiro que a prefeitura de Ribeirão recebe do governo federal o governo inaugura e não sai uma linha que foi investimento ou recurso do governo da presidenta Dilma e ai na hora que a gente olha as pesquisas a gente percebe que a população não vê presença do governo federal nas cidades aqui do estado de São Paulo então a ideia nós já tivemos com o ministro Berzoini semana passada a ideia é que a cada 15 dias venha um ministro paulista pra fazer tribunas de televisão então a ideia é que eles venham apresentem os investimentos detalhem pra que a nossa militância principalmente no legislativo Jorge possa fazer a defesa dos investimentos que estão sendo realizados no estado de São Paulo eu não peguei Ribeirão Preto mas só Campinas como exemplo de outubro de junho a dezembro na cidade de Campinas tinha sido transferido pro município mais de 500 milhões de reais num período de 7, 8 meses então tem muito dinheiro do governo federal chegando nos municípios e que as prefeituras não dão uma linha então nós vamos passar a ter a partir agora de 2016 o projeto Bem Vindo Ministro Bem Vindo Ministra do mais agradecer ao Eduardo Tadeu que tem sido importante parceiro da direção estadual do PT por meio do projeto São Paulo depois ele vai falar um pouco do que significa mas a partir do projeto São Paulo nós criamos o Fórum de Conjuntura Eleitoral eu vou passar aqui alguns eu não trouxe muitos mas o resultado dos debates que também tem muito a ver com esse tema da construção e elaboração do programa de governo então vou passar pra toda a companheirada e essa parceria com a Fundação Pessoa Abramo com a Escola Nacional de Formação Política tem sido muito proveitosa pra direção estadual do PT e compartilhada com as macro-regiões dos municípios paulistas do mais estou à disposição do PT estadual presidente Emílio tem aberto a sua agenda pra construção de parágrafos fortes no estado de São Paulo Ribeirão Preto não está fora do jogo da tática eleitoral nacional por ser um município acima de 150 mil eleitores então o diretor nacional vai olhar aqui pra cidade também de Ribeirão com relação a composição da organização com aliados com relação a forma de estruturação das nossas candidaturas e o diretor estadual também a ideia que a gente esteja mais próximo pra poder retomar aqui o governo municipal voltar até o PT organizado e pujante aqui na macro-região obrigado pelo convite presidente Galeno Zé Alfredo a todos os companheiros e as companheiras e Vivo PT Agradeço a Humberto Tobé que representa o nosso Emílio de Souza nosso dirigente estadual dizer que o Emílio inclusive já esteve em Ribeirão Preto né está direto aqui e anunciando na época esses encontros né estaduais que os deputados fizeram aqui em Ribeirão Preto foram quatro encontros muito produtivos né parabenizar a direção estadual por essa iniciativa que eu eu desconheço antigamente tinham caravanas né mas esse sistema de aproximação com as lideranças e de aprofundamento de debates que são necessários ao partido realmente começou nessa gestão então quero parabenizar esse encarte do balanço mensal de mobilização estará à disposição no partido né nós já temos uma reunião voltando as atividades já segunda-feira lá no diretório municipal e agradecer tudo que vocês que a direção estadual tem feito aqui por Ribeirão Preto muito obrigado quero já passar a palavra para o Galino para ele falar a questão da programação do planejamento eleitoral planejamento estratégico aqui em Ribeirão Preto bom dia a todas as companheiras os companheiros esse é um momento importante para o nosso partido para para a esquerda e para essa corrente progressista que amplia para outros não petistas também com quem nós temos dialogado aí bastante durante esses últimos meses nesse caminho para buscar construir um bom projeto de cidade e eu agradeço a oportunidade desse encontro que está ocorrendo no dia de hoje aqui agradecendo cada um de vocês companheiros e companheiras aqui presentes que se dispuseram a vir se dispuseram a dar um meio período do sábado de vocês para trabalhar na construção desse projeto e o Carlos que cedeu esse auditório para a gente para abrigar todos vocês aqui presentes era uma reunião de umas 20 pessoas e ela por conta das adesões dos companheiros ela foi se ampliando e foi importante a gente poder contar com espaço ampliado e aí com todo apoio logístico para que isso ocorresse desde o primeiro momento o diretório estadual e na figura do Emílio nosso presidente na figura do Humberto Tobé mas também não só a Escola Nacional de Formação na figura do nosso querido Edu Tadeu que teve recentemente em Ribeirão e a Escola Nacional de Formação e também a Fundação Perseu Abrão se dispuseram rapidamente nos ajudar nesse processo então quero agradecer e registrar que nada disso estaria sendo possível sem um trabalho incansável que os petistas de Ribeirão aprenderam a conhecer e acompanhar de perto e se entusiasmar também muito já de um bom tempo para cá que tem sido coordenado pela Rede PT pelo Zé Alfredo que todos nós conhecemos de mandatos brilhantes na Câmara Municipal agora dando ainda um outro tipo de contribuição ele que nunca deixou de ser uma figura importante no nosso partido desde o começo e fundação do PT bom mas antes de falar do programa de governo participativo em si e como que a gente vai desenrolar essa manhã aqui que vai ser comandada pelo Edu Tadeu que também é presidente da Associação Brasileira de Municípios nós trouxemos um vídeo aqui para vocês que fala um pouco do que é o Dialoga Ribeirão do qual vocês vão ouvir falar muito a partir de agora deixa eu chamá-lo aqui A reeleição de Dilma em 2014 revelou o desejo da sociedade brasileira de participar da construção de um país melhor e de uma Ribeirão Preto mais justa e socialmente igualitária reconhecendo que a diversidade e a pluralidade do povo é uma de suas principais riquezas o PT convida toda a sociedade para a construção de um programa de governo participativo PGP o PGP visa identificar as forças e fragilidades da economia da nossa cidade as iniciativas que deram certo e aquelas que precisam ser aperfeiçoadas além das propostas inovadoras capazes de realizar todas as potencialidades de Ribeirão Preto para que a riqueza do nosso município se converta em serviços públicos eficientes e em melhor qualidade de vida vamos dar voz e vez para quem nem sempre é ouvido o desafio estratégico do PGP é identificar os sonhos da população de cada bairro e transformá-lo num programa de governo execuível sob os pontos de vista institucional e orçamentário para a elaboração do PGP o Diretório Municipal do PT abre formalmente o debate sobre as eleições de 2016 convicto de que apesar das campanhas contra o partido e das adversidades da situação econômica poderemos manter a trajetória de crescimento do último pleito deve ser lembrada a trajetória histórica iniciada na campanha eleitoral de 1982 com o partido ainda em formação no desafio da busca de filiados para regularizar sua situação e participar da primeira disputa eleitoral com garra o PT cresceu sempre tendo quadros de candidatos próprios e elegeu o primeiro vereador em 1988 o primeiro deputado estadual em 1990 e o primeiro prefeito em 1992 voltando a ganhar a prefeitura de Ribeirão Preto em 2000 mas as eleições não são um fim em si mesmo através das vitórias obtidas nos espaços institucionais queremos acumular forças para aprofundar a democracia e melhorar a vida do povo a fim de fazer avançar nosso projeto de país sobretudo nesse momento o pleito de 2016 ganha um significado especial visto que a oposição conservadora após sofrer sua quarta derrota consecutiva no contexto nacional não reconhece o resultado manifestado livremente pelo povo nas urnas e tenta outra vez forçar uma aventura golpista para alçar êxito nas disputas que o PT irá travar em 2016 precisamos desde já construir as condições políticas aptas a aproveitarem um elevado grau de unidade interna e de mobilização associadas à formação e à capacitação da militância estes pré-requisitos são fundamentais para que a defesa do PT do nosso projeto do legado dos governos Lula e Dilma possa ser feita ao longo da campanha em todos os espaços nossas candidaturas devem ser capazes de travar a disputa político eleitoral e liderar campanhas que superem os padrões de despolitização além de responder aos ataques insidiosos que os adversários desfecham contra nosso partido o debate programático e ideológico permanente e cotidiano é instrumento decisivo para a vitória a conquista da maioria da população para a defesa e o voto em candidaturas petistas passa pelo trabalho de construção e difusão do programa municipal tendo como eixo a participação popular e o modo petista de governar e legislar que necessita ser atualizado incorporando novas demandas da sociedade por isso o programa de governo participativo é uma ferramenta importante de formulação e mobilização ele deve ser elaborado a partir do PT em diálogo com a militância com os movimentos sociais organizados e com os partidos aliados no município mais que tudo a campanha deve mobilizar os setores sociais beneficiados pelas políticas públicas de inclusão que não devem ser sacrificados a despeito das restrições fiscais hoje existentes é imprescindível imprimir as campanhas um sentido de militância e mobilização é fundamental também garantir autossustentação às campanhas o que implicará a contribuição financeira de militantes e simpatizantes trabalho voluntário enraizamento social e mobilizações coletivas a campanha deverá fazer um diagnóstico preciso dos problemas locais saber responder as novas demandas do município ser firme na defesa dos nossos governos quando o debate extravasar os limites da cidade e apontar as soluções que propomos para o futuro tal como nas campanhas anteriores a tática eleitoral cujo aprofundamento será a pauta da conferência eleitoral prevista para março de 2016 tem por objetivo ampliar a bancada de vereadores conquistar cidades estratégicas reconquistar as que antes administramos e manter as que governamos em Ribeirão Preto também é uma cidade estratégica com seus mais de 660 mil habitantes que já foi governada e teve destaque nacional e internacional sob o comando do PT é indispensável o esforço de diálogo com os partidos do campo democrático popular nossas alianças devem assim ser construídas não apenas para conquistar vitórias mas também para garantir maior apoio político aos governos do PT e dos aliados é importante também incentivar o surgimento de candidaturas majoritárias e proporcionais advindas da juventude das mulheres e dos diversos movimentos sociais para dar conta da pluralidade da sociedade Ribeirão pretana um programa de governo deve ser construído com muitas cabeças e mãos de todas as regiões do município por isso o processo de elaboração do programa de governo participativo PGP articulará diversas estratégias tais como rodas de diálogos até junho de 2016 as rodas percorrerão todas as regiões de Ribeirão Preto em cada bairro vamos conversar com os diversos atores sociais interessados em construir uma Ribeirão melhor a coordenação da roda de diálogos será do GTE Grupo de Trabalho Eleitoral do PT de Ribeirão Preto grupos temáticos os grupos temáticos terão como objetivo aprofundar o diagnóstico de cada área identificar os avanços e as limitações das políticas públicas municipais avaliar como potencializar as políticas federais no município e apresentar propostas e prioridades para cada tema do PGP Plenárias Regionais cada parte de Ribeirão Preto discutindo o município inteiro um dos grandes desafios do futuro prefeito de Ribeirão é governar a partir das regiões alinhando as políticas públicas federais às necessidades do município as plenárias regionais visarão aprofundar o diagnóstico e identificar propostas em cada área em todas as regiões seminários temáticos depois de ouvir a população nas rodas de diálogos de aprofundar o diagnóstico com especialistas nos grupos temáticos e de conhecer as especificidades de cada área em cada região com as plenárias regionais o PGP submeterá a síntese do diagnóstico das diretrizes e das propostas ao debate com a sociedade em grandes seminários temáticos plataformas colaborativas de participação mídias sociais a revolução das tecnologias de informação e comunicação alargaram exponencialmente as possibilidades de participação social na formulação dos programas de governos e depois das eleições de 2014 a participação no próprio governo a implantação da rede PT Ribeirão comprova isso o PGP contará com a plataforma Dialoga Ribeirão que permitirá a participação também na modalidade virtual o internauta poderá compartilhar seus sonhos e propostas postar documentos fotos e vídeos ajudando a construir uma cidade mais justa e solidária em sintonia com a revolução silenciosa promovida por Lula e Dilma queremos dialogar com universidades setores produtivos classe trabalhadora movimentos sociais especialistas e todos os interessados em debater e construir juntos as propostas para que o município de Ribeirão Preto se transforme numa terra de oportunidades para todos e todas vários de nós aqui presentes podemos estar pensando pô esse pessoal do PT está tentando se passar um pouco mais por moderninho e está querendo substituir a conversa olho a olho a tete a tete ou o chicho no ouvido como sempre lembra o nosso doutor Franco aqui também presente mas não na verdade nós aproveitamos esse momento aqui para compartilhar com todos vocês uma ferramenta um instrumento novo que a partir de agora a gente pretende utilizar em muito sem abandonar evidentemente que as nossas práticas tradicionais do tete a tete de conversar de discutir de ouvir e de construir na base de muita discussão de muito debate e de muito diálogo no entanto uma inovação que hoje segundo todos os especialistas devem ter uma presença muito forte na campanha de 2016 talvez a contribuição mais forte desde que foi inventado internet e mídias sociais será agora este ano com as mudanças nas legislações eleitorais certamente também a pré-campanha vai poder ter uma importância tão grande quanto a campanha eleitoral que vai ser curtíssima muito concentrada num período bastante curto com isso ganha força a pré-campanha que o PT vai fazer além de todas essas reuniões debates conversas rodas de diálogo na periferia também aproveitar a comunicação pelos espaços virtuais pelos espaços digitais então hoje aqui por exemplo nós temos até mais companheiros que imaginávamos para essa primeira oficina mas mesmo assim se a gente olhar do lado para frente e para trás a gente vai identificar certamente ausências de muitos e muitos companheiros que por várias razões não puderam estar aqui hoje tem vários pesquisadores de universidades locais por exemplo que estão em férias e volta na segunda-feira para Ribeirão tem vários companheiros nossos Misael um deles que não estão podendo por problemas de saúde Misael podem estar com dengue e assim por diante certamente vocês terão vários exemplos para justificar ao longo da nossa conversa aqui no entanto tudo isso que a gente vai fazer com que aconteça aqui nós faremos também que isso chegue até esses companheiros que por alguma razão não puderam estar presentes aqui hoje esse vídeo por exemplo nós vamos contar para cada um de companheiros que nós vamos precisamos e temos que mobilizar para esse trabalho esses e outros que virão por aqui então para abrir essa oficina nós resolvemos ousar e substituir aquela fala presencial que talvez demorasse um tanto de tempo a mais para explicar tudo isso e trazer o nosso amigo e companheiro Celso que está aqui presente que gravou esse vídeo para a gente apresentando o que é a tal da plataforma Dialoga Ribeirão e esse processo colaborativo de fazer o nosso programa de governo eu quero antes de passar a palavra para o Edu Tadeu fazer uma rápida fala aqui dizendo como é que estão as coisas e como é que está constituído esse programa de governo participativo e o nosso calendário imaginado de agora até o final do ano em primeiro lugar eu quero e falo isso com muita naturalidade porque eu mesmo participei de várias vezes desses processos de elaboração de programas de governo no mínimo de redação mas eu quero dizer o seguinte eu tenho pessoalmente uma impressão que é a impressão de muitos companheiros que para valer para valer o nosso partido e a cidade de Ribeirão Preto teve uma única vez um grande projeto de cidade que foi na eleição de 1992 quando o PT se elegeu pela primeira vez um processo talvez iniciado na constituinte municipal mas que se estendeu e ganhou força no mandato do nosso vereador e depois deputado Palocci foi de um crescente até que nós chegamos na eleição de 92 com partidos aliados e chegamos para a sociedade conservadora não diferente do que é hoje hoje talvez ela esteja mais ranheta mas chegamos e dissemos de uma maneira clara o projeto de cidade que pretendíamos e traduzimos da seguinte maneira olha nós que somos pessoas de esquerda que somos pessoas progressistas e aí abraçando desde da esquerda mas na ponta até os democratas de centro nós discutimos o projeto apresentamos para a cidade e dissemos olha essa turma que se apresenta como de esquerda como progressista tem sim um projeto para essa cidade se ela se eleger essa coligação nós vamos fazer determinadas ações aqui e foi o que realmente aconteceu não por outro motivo depois do primeiro mandato que virou uma vitrine em um laboratório de grandes projetos de grandes pilotos que depois foram para várias cidades e estados do país quando a gente foi disputar a reeleição a reeleição não, perdão que ainda não existia porque na época nós não conseguimos fazer o sucessor mas quando o prefeito Palocci voltou para apresentar uma nova candidatura foi eleito facilmente no primeiro turno até por isso talvez esse tão facilmente que nós na oportunidade não nos demos ao trabalho de construir de novo um projeto de cidade mostrando o que seria daí para frente nós temos hoje essa oportunidade não vou fazer nenhuma análise de conjuntura porque cada um que está aqui é especialista no assunto e dispensaria isso mas é preciso dizer que é uma eleição dificílima que vem por aí o PT não tem entre prováveis candidatos nenhum grande puxador de voto que chega com um nome estabelecidíssimo para a disputa pode ter conceitualmente e outras qualidades mas não tem nenhum candidato extremamente popular que já saia com 10, 20, 30% de preferência muito pelo contrário ainda nas próximas pesquisas aquele que vier a ser o candidato certamente ainda vai dar traço qual que é o grande diferencial que nós temos para apresentar para a cidade é ter um bom projeto de cidade como nós tivemos lá atrás em 1982 e evidentemente que construindo isso de uma maneira colaborativa com a sociedade e aproveitar cada uma das brechas para defender essa ideia não fazer projetos eleitoralmente só por serem eleitoralmente eventualmente mais interessantes mas colocar para a sociedade porque discutiu e tirou dela isso o projeto certo a coisa certa a fazer defender propostas que muitas vezes podem ser polêmicas e pode mais tirar voto do que trazer mas é a coisa certa que partidos de esquerdas que partidos de trabalhadores que partidos com origem a história do PT precisam apresentar e ganhar e conquistar mentes e corações para esses projetos na verdade nós temos uma grande oportunidade nesse momento de resgatar utopias e de colocá-las e de construir com a sociedade formas de apoio e de crença para defender projetos mais ousados eu não estou falando aqui de projetos simplesmente alternativos mas projetos ousados que não sejam aventuras mas que sejam resultado do trabalho de mentes e de corações de companheiros como vocês e outros que não estão aqui é tradição no PT e a gente está trabalhando isso fortemente em 2016 além dos petistas a gente chamar gente de outros partidos eventualmente aliados ou tradicionalmente aliados pesquisadores movimentos sociais sindicatos e os interessados em geral e é o que vai acontecer nos grupos nós temos simpatizantes de outros caminhos das esquerdas e é importante que estão querendo trazer e nos ajudar nesse processo a ideia é que a gente num primeiro momento e daqui a pouco eu vou falar do calendário mas a gente crie a partir de um grupo mínimo de trabalho a gente vá para as plenárias regionais a gente vá para os encontros temáticos e aí sim e tendo essa plataforma Dialoga Ribeirão o tempo inteiro em atividade termos esse projeto coletivo de cidade o que nós estamos pensando com o Dialoga Ribeirão mais uma vez eu insisto e todo mundo aqui usa mídia social as mídias sociais você posta alguma coisa daí a pouco num assentamento alguém está reagindo no Mário Lago e falando olha legal isso você posta na mídia social algo que você acabou de receber ali da ocupação cidade locomotiva que está nos galpões da Fepasa eles passam para a gente outro dia passaram para o Mauro meia noite uma determinada situação o Mauro mobilizou os petistas da meia noite a meia noite cinco e meia noite dez meia noite quinze eu e alguns outros petistas estávamos lá a mídia social tem esse papel então nós vamos mobilizar por ela sim muitos companheiros muitos cidadãos gostariam de participar de uma elaboração de um projeto de cidade como esse só que muitos dizem o seguinte olha eu não tenho tempo eu não tenho paciência eu não tenho disposição para ficar o sábado inteiro como vocês vão ficar na oficina ou ficar de agora até o mês de junho de agora até julho agosto depois na eleição reunindo discutindo e tal mas eu tenho uma proposta bacana eu quero que vocês coloquem no programa de governo do PT centro cultural um posto de saúde no meu bairro e isso é toda a forma que ele tem de participar e é totalmente legítima e necessária muitas vezes ele fica de fora dessa conversa muitas vezes ele não vai nas nossas reuniões presenciais cada vez mais difíceis de acontecer por várias razões essas pessoas poderão colocar sua proposta via facebook via e-mail navegando no site poderão votar em outras coisas que cada um de vocês e outros companheiros vão depositar lá essa simbiose saudável entre o digital eu não digo nem do virtual mas do presencial que é isso de hoje isso nos bairros isso com as com seminários temáticos vão poder fazer com que a gente tenha o mais participativo o mais colaborativo eu não digo de 2016 relacionado aos da cidade que certamente será mais do mesmo vão colocar alguns nomes um grita mais outro menos outro xinga mais do PT outro menos mas certamente sem um conteúdo discutido e construído dessa forma mas eu diria mais mais da história das esquerdas em Ribeirão as esquerdas ganharam três vezes em Ribeirão certamente essa vai ser um momento duas com Palocci e uma outra lá atrás com o doutor Magalhães como lembraria que nosso historiador José Augusto que escreveu esses dias um texto bacana sobre isso primeira vitória da esquerda em Ribeirão mas terá sido a mais colaborativa de todos isso é fundamental para a gente se contrapor a outras candidaturas e outros modos de se fazer política diferente dos nossos bem eu vou trazer aqui para vocês os GTs como eles estão constituídos os GTs como é Prash no PT eles são 13 são 13 grupos de trabalho que já tem praticamente todos eles faltando um único apenas uma primeira constituição gente que está ajudando nesse trabalho de mediação e vocês vão ver a partir de agora que tem um um quadro inteiro em branco para que a gente possa colocar o nome de outras pessoas em cada um deles nós temos o GT de educação quem está fazendo esse trabalho de coordenar é o Carlos que foi diretor da Secretaria de Educação e nós teremos vários companheiros aqui tem aqui por exemplo a Elsa tem o pessoal da POS tem várias pessoas aqui que eu vou evitar de citar os nomes todos para evitar qualquer deslize mas pessoas que participarão e trazendo gente dos vários setores dos professores dos diretores mas também dos alunos que acabaram de ter um movimento bastante vitorioso ocupando escolas de Ribeirão e os pais as mães pessoas que possam representar os vários setores nós temos aqui o GT de saúde que tem quem está fazendo esse papel coordenativo é nosso companheiro Nonô e já está convidando várias pessoas de vários setores nós temos aqui o GT de inovação gestão inovadora e participativo aqui além da administração é a demo sim a gente vai apresentar podia aproveitar e apresentar agora já de uma vez né o Carlos o Carlos está lá no fundo aliás o pessoal se quiser sentar aqui na frente o Zé Alfredo toda hora está fazendo sinal está preocupado aí com a gravação né Zé mas é o Carlos nós temos aqui na saúde o Nonô que estava aqui o Nonô está lá no fundo também conhecido da gente temos aqui na gestão inovadora e participativa o Davi o no GT de cultura nosso companheiro Misael Denguelo hoje e não Denguelo nós temos aqui o GT de promoção da igualdade racial que esse é o único que não está constituído o coordenador tem algumas pessoas já participando mas ainda não está definido imaginamos aí que até na reunião da diretora de segunda-feira isso estará resolvido o GT de juventude que é o nosso companheiro Ricardo Gimenez do Calçadão o GT de mulheres aqui a Raquel Monteiro o GT de direitos humanos cidadania e segurança que é o nosso companheiro Ricardo Sobral que não está presente o GT de meio ambiente que é aqui nosso companheiro Lavrati e a e o Lavrati como está muito fora de Ribeirão por conta de atividades profissionais tem a nossa companheira a Jimélin conhecida aí das redes sociais que vai ajudá-lo diretamente aqui como uma espécie de secretaria executiva do Lavrati tem o GT de desenvolvimento urbano rural e habitação que é o nosso companheiro aqui Mauro Freitas Mauro dá uma levantadinha para quem a gente conhece é figurinha carimbada todo mundo conhece mas para ter certeza que ele está aqui o GT de mobilidade logística e infraestrutura que é Augusto Valério nosso companheiro que também não está presente hoje aqui por questões familiares e o GT de ciência tecnologia e inovação esse tem uma coordenação dupla aqui a Tânia Fernandes e o Luiz Ricardo Figueiredo o Luiz Ricardo Lupa ele trabalhou na primeira gestão segunda gestão nossa aqui veio do PT lá em São Bernardo e hoje está fora da cidade por isso que não está participando e o GT de esporte e lazer que é o nosso companheiro Lucas Lousa que está ali esses são os nomes aqui eu vou rapidamente para encerrar a minha participação já passar para o YouTube falar duas coisas dois slides muito rapidinhos que são o seguinte um é o calendário imaginado em prática até aqui do PGP claro que todos nós aqui poderíamos discutir achar que não é isso mesmo pode ter algumas mudanças e tal mas ele está previamente definido assim em função de um calendário maior que é esse daqui que é o calendário eleitoral que prega o seguinte que no dia 5 de julho é o período para começar a propaganda interna para a convenção partidária que no dia 20 de julho ou dia 5 de agosto tem que ter a convenção partidária que o dia 15 de agosto é o prazo para registro de candidatura e coligação que no 16 pode começar a propaganda eleitoral mas que só no 26 até o 29 de setembro ou seja um período muito curtinho 30 e poucos dias é a propaganda no rádio e na TV e no dia 2 de outubro a eleição em primeiro turno que se a gente fizer tudo direitinho como mando figurino a gente pode sair esse dia para festejar no final das urnas e depois logo em cima começa a propaganda eleitoral no rádio e TV que termina no dia 28 e finalmente no dia 30 tem a eleição em segundo turno como esse calendário é fixo e diz por toda a parte que ele não terá mudança e não vai ter mesmo a gente também tem o calendário do PGP que ele precisa ter um certo rigor ele não pode contemplar a nossa necessidade de ter o dobro de tempo para fazer determinadas atividades tá e aí ele fala de um nosso compromisso primeiro que é criar o próprio PGP pelo diretório até o dia 30 de novembro e o diretório PT cumpriu rigorosamente a lição de casa aprovou o PGP eu fui designado para fazer essa coordenação tendo o Zé Alfredo na secretaria executiva tendo o Davi Bugari no papel de coordenador dos diagnósticos de uma maneira geral e o nosso amigo sociólogo Antônio Moura coordenando a sistematização de todos esses textos e a partir daí nós nos colocamos a data do dia 31 de 12 para a criação e constituição dos 13 GTs que foram esses que eu acabei de apresentar para vocês agora uma meta no dia 31 de janeiro que é amanhã a gente ter feito as conversas reuniões para diretrizes gerais funcionamento e esta oficina do PGP que está acontecendo um dia antes durante todo esse período dezembro e mês de janeiro nós reunimos com esses vários coordenadores com alguns mais de uma vez justamente para poder discutir o funcionamento as possibilidades as metodologias e uma porção de coisas então até aqui está sendo rigorosamente cumprido aqui que o bicho começa a pegar nós temos aqui uma meta ousada de elaborar os diagnósticos e os enunciados desses grupos e daqui a pouco o Edu vai falar vocês brigam com ele se precisar mudar essa data aí que mas eu acho que é um bom compromisso que é elaborar os diagnósticos de cada uma das áreas cada um dos grupos de trabalho e os enunciados desses grupos porque no dia 15 de março é fundamental que a gente não faça aquele tipo de programa de governo que tem um monte de tópicos e aí a gente vai no cartório registra e fala que tem um bom programa de governo e apresenta um debate olha eu tenho um programa aqui você candidato não tem não é disso que a gente está tratando na verdade é colocar esses vários temas essas várias questões uma para encarar a outra de frente ver como elas podem crescer juntos e virar algo melhor por exemplo quando a gente discute educação de repente um grupo das mulheres olha e fala opa peraí esse grupo tem que ouvir a gente a construção de creches isso tem a ver com geração de trabalho e renda das mulheres que se não tem é do trabalho então vamos conversar a ideia é que durante esse período outras oficinas outros trabalhos como esse ocorram justamente para poder construir um projeto de cidade nós falamos aqui pode devem ter ações ousadas por exemplo o novo aeroporto a hora que a gente discute isso a gente tem que conversar não só o urbanismo mas moradia a cultura a inclusão e vários grupos tem a ver com isso como de tecnologia a gente discute por exemplo um novo projeto para o centro da cidade de repente alguém olha e fala os paralelipídos tem que voltar tem que tirar veículo pesado e leve do centro uma série de coisas isso tem a ver com um monte de coisas com educação com cultura com urbanismo com desenvolvimento urbano e coisa e tal é um período que a gente vai ter para compatibilizar o trabalho de cada um dos grupos e aí nós temos aqui no dia 15 de abril a primeira versão desse programa de governo participativo e o que a gente vai fazer com ele a gente vai fazer durante 30 dias plenárias temáticas então o GT da educação certamente vai querer convidar os professores os diretores os alunos os pais especialistas pesquisadores funcionários trabalhadores para discutir ouvir mais submeter a criticidade e trabalhar no aprimoramento e nós vamos durante esse período para as 5 regiões da cidade apresentar e sempre com viés voltado para cada uma das regiões o projeto mais geral mas voltado para cada uma das regiões por fim a proposta é que no dia isso feito durante mais um mês até 15 de junho no dia 19 que é o aniversário de Ribeirão nós passamos o lançamento do projeto de cidade o PT partidos que eventualmente estejam aliados o movimento sociais e os nossos parceiros de sempre durante todo esse tempo na plataforma digital nós vamos estar ouvindo nós vamos estar provocando nós vamos estar mobilizando bom era isso que eu gostaria de falar nessa parte introdutória da oficina e vou devolver a palavra para o nosso presidente Jorge Parada muito obrigado bom dia companheiras bom dia companheiros eu queria primeiro agradecer aqui o convite do PT de Ribeirão é muito legal poder estar presente discutir com vocês do PGT aqui de Ribeirão quero saudar aqui a Silvia quero saudar a companheira Raquel saudar o Jorge Parada saudar o Galeno e saudar o Topé aqui em nome do Emílio da direção estadual do PT do grupo de trabalho eleitoral bom eu estive aqui dando um curso como formador da escola nacional de formação política do PT da fundação apareceu o Abrão e aí me convidaram e tem articulado com o Galeno outras paradas aí pelo Brasil afora eu fui prefeito em Válezia Paulista uma cidade com 110 mil habitantes entre São Paulo e Campinas você é de Válezia? quase no meu governo fui prefeito lá de 2005 a 2012 dois mandatos sou presidente ainda desde 2012 da Associação Brasileira de Municípios sou formador da escola nacional de formação fui secretário de formação política do PT estadual de 91 a 95 por isso que o Topé falou aqui como ele falou os dinossauros do PT pouco mais de dois anos atrás 90 e 95 fui secretário de formação política do PT e sou atualmente coordenador do projeto São Paulo que é um projeto da fundação Perseu Abramo que tem um projeto de estados de tentar acompanhar o diagnóstico de cada um dos 26 estados e mais do sítio federal e aqui em São Paulo intentado com o que a gente chama de rede de colaboradores que são as pessoas que participaram da elaboração do programa de governo do Padilha em 2010 foi um programa com muita participação que a gente conseguiu reunir no programa de governo do Padilha no nosso programa de governo em 2010 uma massa crítica muito interessante com condições de ter um diagnóstico do que são as políticas turcanas do estado de São Paulo de apresentar propostas alternativas e a gente tem mantido essa rede que deve agora funcionar neste ano de 2016 fizemos uma reunião já esse ano vamos fazer uma outra reunião agora em fevereiro no sentido de acompanhar as políticas estaduais e subsidiar os programas de governo e esse FGP esse projeto de São Paulo a gente dialogando com os movimentos sociais criou o fórum dos movimentos sociais do estado de São Paulo com a CUT o E.E. NST concentrou os movimentos populares que se transformou na semana passada na frente Brasil popular estado de São Paulo mas que foi uma iniciativa nossa junto com a CUT é um negócio muito importante que é um produto eu acho da nossa atuação eu só queria a gente vai apresentar aqui a evolução da ideia do modo peixe de governar para uma eleição que nós vamos enfrentar eu só queria acrescentar também como disse o Galeno sem expectativa de fazer uma análise de conjuntura mas vai ser uma eleição que nós vamos disputar numa situação muito diferente do que nós já vivemos nós já discutamos eleições e vocês aqui em Ribeirão em 82 em 88 em condições muito adversas quem participou desse período Zé Alfredo e entre alguns aqui são mais ou menos da minha idade sabem que assim em 82 era uma campanha sem dinheiro sem condições em que a gente era sacaneado por todo mundo em 88 a mesma coisa em 88 uma situação muito difícil uma situação em que a gente era os subversivos os comunistas e etc e uma campanha sem grana até a campanha de 92 que ainda foi sem grana a daqui de Ribeirão um pouquinho mais porque vocês ganharam já a eleição de 92 mas essa situação foi mudando e de 94 pra cá quando o Lula ia ganhar a eleição de 94 e aí a nossa a própria a campanha do PT mudou de padrão de 94 pra cá e essa eleição a gente vai ter que rever o padrão das nossas campanhas com a sorte que todos nossos adversários vão ter que rever também então vai ser uma campanha diferente e numa campanha numa situação política de crise e aí assim com tudo que tem de crise os problemas políticos e a pancadaria da imprensa num dia sim e no outro também um dia falando que o Lula foi convocado outro dia falando que o Lula comprou o presidente da república comprou cometeu o crime de comprar um barco de 4 mil reais realmente é digno de estar na capa do jornal porque realmente é um crime absurdo o presidente da república comprar um barco de 4 mil reais todo mundo tem que confiar que é razoável se o Fernando Henrique tem um apartamento em Paris que ninguém sabe como comprou um professor aposentado da USP ex-presidente da república pode ter um apartamento em Paris mas o Lula não pode ter um barco de 4 mil reais agora fora isso é importante que todo mundo tenha clareza de que a disputa é política e ideológica de que todos os comentaristas de fato da direita terminam sempre a sua análise sobre a Petrobras sobre o Lula sobre a Lava Jato concluindo que deve ser revista a política econômica do país devem ser revistas o que eles chamam de populismo o que nós chamamos de uma política de inclusão social eles tem chamado de populismo e não tenho dúvida de que todo este ataque tem um viés claro de política e de política econômica que é rever a política social do nosso governo rever a política de distribuição de renda rever a política de inclusão social isso é o que está de fato em jogo e o nosso trabalho é convencer os trabalhadores as trabalhadoras o povo em geral de que é isso que está em disputa de verdade eles querem matar o Lula e não duvidem que daqui até mais alguns meses eles vão conseguir apresentar o Lula congemado no jornal nacional que é isso que eles querem fazer tá certo pra poder destruir a gente então a nossa recuperação passa por essas eleições municipais que é uma coisa inédita mesmo a mídia eu deixei esses dias com um companheiro que foi ministro do Lula dizendo olha esta mídia é diferente inclusive da de 2006 do Mensalão o grau de articulação de surdidez de evolução de capacidade do que a mídia tem feito hoje é muito mais avançada e agressiva e disposta a nos destruir do que foi em 2006 não tenho dúvida sobre isso quem abre a folha o Estadão hoje está claro em quem que eles estão atirando por último sim acho que eu iria apresentar aqui o modo petista de governar podemos botar o lado da cidade galera o modo petista como vocês acompanharam aqui em Ribeirão como a gente acompanhou em nível nacional e como foi dito aqui hoje inclusive no vídeo ele deve ser obviamente atualizado pra isso a gente está fazendo esse debate aqui pra pensar como é que a gente avança e adapta isso a Ribeirão Prena eu só queria tá na minha programação aqui mas depois que eu mudei também saber com quem que a gente está falando eu não sei se vocês todas e todos se conhecem entre si eu suponho que a maioria sim mas suponho talvez nem todos então eu queria fazer uma rodada rápida de apresentação pra saber cada uma e cada um de nós não só eu que estou falando com vocês mas cada uma e cada um de nós saber com quem estamos a mesa já foi apresentada a sua Silvia que é da direção também foi apresentada quando o Paulo ela chamou então eu queria que as pessoas pudessem dizer no homem que atividade exerce e que tipo de participação pode ter o PGP em 30 segundos não só fazer a apresentação do currículo completo todos os doutorados e pós-doutorados etc, etc, etc só o nome que a área de atuação e que contribuição tem pode ser em 30 segundos pode ser começar pela esquerda pela minha esquerda bom dia a todos meu nome é Mônica eu sou advogada e eu acho que eu poderia colaborar no PGP das Mulheres ou nos direitos humanos eu estou envolvida nisso eu sou coordenadora agora da comissão da mulher na UAB não sei se vou continuar nessa gestão atual do presidente Domingos Estopo mas eu acho que eu posso dar minha colaboração nessa área bom dia Gerson Marbosa assessor do doutor Jorge Parada atuante na área de movimentos sociais sou presidente da associação de moradores do bairro do doutor Manissec e estou aqui à disposição obrigado bom dia eu sou o Felipe Augusto Pérez é interente do blog Calçadão e eu trabalho junto com o Ricardo de Mendes que já pedi a área do doutor bom dia companheiras e companheiras eu sou o Luiz Henrique estou coordenador da subsegue regional da CUT também faço parte da executiva da CUT de São Paulo e a minha contribuição para o programa de governo participativo vai mais na área sindical trabalhista que a gente está à disposição é dos companheiros para dar a nossa contribuição não entendi o que você falou urbanitárias o ramo dos urbanitários dos eletricitários bom dia a todos eu sou a Magda Lucha sou militante e faço parte do diretório do PT e não sou nada mas me coloco a disposição bom dia a todos e todas meu nome é Neuza faço parte da direção estadual do MST e sou assentada aqui na fazenda da Barra então eu estava até conversando aqui pelo abraço eu acho que a parte que vai caber a nós aí né é a questão ambiental bom dia meu nome é Avrat Edivar Avrat eu trabalho atualmente no Instituto e o Sistêmico que presta assistência técnica aos assentados de reforma agrária no estado de São Paulo e faço parte do GT de meio ambiente aqui em Ribeirão Preto eu tenho uma atividade na Fundação Educandário que o projeto de educação ambiental do SEM meu nome é Rafael eu sou estudante de Matemática Educada e Negócios na USP e sou ligado aos movimentos de hip-hop aqui na cidade e estou ajudando o Lucas aqui na parte do GT de Esporte e Lazer e se eu consegui também se tiver como eu quero ajudar na parte de cultura também bom dia meu nome é Thiago mas a maioria me conhece como Chapolin vamos dizer que eu sou multifuncional certo então não dá pra dizer tudo mas eu represento aqui hoje também na parte de GT de Esporte Lazer e na parte cultural da cidade também estou sempre presente nos coletivos e tal fazendo parte sou integrante do hip-hop também porém também não só do hip-hop mas estou aqui pra somar da forma que for possível que quem precisar da ajuda pode contar também fazer uma troca sempre é muito bom 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 primeiro tá bom dia pra quem não me conhece meu nome é Alexandre mais conhecido por ISUP sou estudante de pedagogia professor coordenador de inúmeros projetos sociais de dança Ribeirão Preto na região de Ribeirão também no estado de Minas na Argentina e minha contribuição é dentro do GT de Esporte Lazer e também da cultura bom dia o Galeno já me apresentou eu sou Tânia Fernandes eu vou estar coordenando do grupo de tecnologia trabalhei 25 anos em multinacional na área de finanças voltei pro interior agora e quero contribuir com esses grupos em tecnologia bom dia a todos meu nome é Peterson a gente representa a associação de bairro do Ribeirão Verde estou à disposição para que for possível bom dia a todos a todas meu nome é França estamos na luta há mais de 35 anos aí no PT a garra toda e estou presidente da associação de moradores do Comprado do Ribeirão Verde estamos aí na luta em ajudar nos movimentos sociais bom dia eu sou a Erika Robat no momento eu estou de vice-presidente da associação de moradores do Complexo Ribeirão Verde sou estudante de serviço social e eu sempre me simpatizei com o PT e eu vim aqui para aprender um pouco mais quem sabe me filiar meu nome é Carmen sou do diretório do PT e sou assessora do vereador Bérico do Sul e gostaria de participar do grupo de mulheres bom dia eu sou a Michelle do militante e eu vou colaborar com o GT das Mulheres meu nome é Maria Augusta eu sou aposentante da Secretaria da Educação e estou retornada ao mundo do jornalismo Antônio Moura eu sou da primeira geração dos dinossauros então está até menininho ainda quando já não era bem menino mas ele é da segunda geração estou à disposição sou sociólogo jornalista e estou à disposição do PGP a voz da rede PT pronto Celso Luiz locutor e apresentador da rede PT do PGP Zé Wilson da área de educação professor fui diretor da POSP por algum tempo mas agora estou passando para a meninada mas estamos aí no suporte e hoje estou também no diretor do PT Bom dia meu nome é Marcos sou professor universitário estou aqui a convite do Lucas meu amigo amigo da família e eu moraria eventualmente na área de educação Bom dia meu nome é Lucas eu sou professor da rede estadual milito na POSP junto com o Zé e estou ajudando a coordenar o GT de esporte e lazer Bom dia meu nome é Luciano sou técnico em agroecologia estudante de direito e atuo nas ciências técnicas do PDS da Barra ali na cidade da Barra e sou assentado lá também Bom dia meu nome é Mauro Freitas sou arquiteto urbanista tive a honra tive a honra de participar do primeiro governo do Palos como secretário do planejamento presidente da Moab atuo atualmente em assistência técnica à imitação de interesse social junto aos movimentos moradia com o companheiro Paulo Honório Olá bom dia a todas e todos meu nome é Pedro eu sou estudante de relações internacionais eu tenho um histórico de atuação de direitos humanos poderia contribuir para esse campo e para a área de cultura também eu sou Luciana a minha formação é em serviço social e atualmente eu trabalho com juventude e acho que posso contribuir com esse grupo bom dia a todos sou psicólogo há sete anos faço um trabalho com pessoas em situação de dor e estou aqui para contribuir para o IDRVM também na área social Olá bom dia meu nome é Nelson Marinelli Filho eu tenho um bom histórico de projetos de inovação tanto para organizações públicas e privadas e vou colaborar com o grupo de inovação e tecnologia principalmente perseguindo as saídas da economia colaborativa que é uma saída essencial para Ribeirão Preto com atividade no nosso desenvolvimento aqui bom dia meu nome é Clóvis sou militante da associação cultural ecológica pau-brasil movimento ambientalista paulista e estou muito grato de participar aqui mais uma vez com o partido e contribuir naquilo que eu puder obrigado é Davi é administrador servidor público e militante do partido dos trabalhadores bom dia companheiros Ricardo Gimenez sou professor da rede pública estadual professor de química militante do PT coordenador do GT Juventude e estamos tentando tocar em frente o desafio do blog o calçadão também fazendo a ponte de diálogo com os movimentos populares sou franco militante do PT sou Elza professora aposentada trabalho no conselho municipal de educação e estou à disposição para aquilo que for preciso bom dia a todas e todos eu sou Edson atualmente estou no diretório municipal do PT e também sou militante aí da segunda geração de dinossauros vamos dizer assim bom dia eu sou Augusto Nogueira do Doutor estou na área de saúde sou cirurgião dentista Silvia funcionária pública e como diz a companheira ela nada mas acho que estou precisando de mais nada precisando de mais nada aqui né porque tem muita gente com muito título nós estamos precisando de mais sentido também sou José Marcelo sou cirurgião dentista atuo na rede municipal e no estado eventualmente posso participar da área de saúde do CPGB sou Pedro sou sindicalista presidente do sindicato dos trabalhadores da indústria do alquílico farmacêutico e por afinidade pessoal vou tentar ajudar a uma área de saúde eu sou a Áudia é membro do diretório municipal de Ribeirão Preto e vou contribuir com as mulheres Carlos professor e estou no GT da educação Dorival eu estou a recém aqui em Ribeirão Preto eu vim do Rio Grande do Sul trabalhei no governo Lírio Dutra na Secretaria de Habitação de Estado e trabalhei em 2006 e 2007 no PT Nacional em São Paulo na Secretaria de Mouros Populares estou aqui em Ribeirão Preto no movimento livre Nova Ribeirão e quero contribuir na construção da política de habitação de interesse social meu nome é Bezerra eu sou da USP e eu estou desenvolvendo um projeto de assistência jurídica para a classe C&D meu nome é Carla eu faço parte do movimento livre Nova Ribeirão e também sou do Conselho Municipal de Moradia Marcelo Batista do movimento livre Nova Ribeirão meu nome é Brás sou jornalista da rede PT Ribeirão Preto Raquel Montero sou filiada do PT de Ribeirão estou coordenando o GT de Mulheres a assessor juridicamente movimentos sociais na cidade meu nome é Silvia sou membro do diretório de Ribeirão Preto sou professora e ando vendo as últimas pesquisas dando para acesso a prefeitura de Ribeirão Preto e vendo que a gente tem que chacoalhar e correr ou então se a nossa corrida não der dar uma paradinha e reconversar e eu estou na executiva estadual representando um grupo específico interno no PT mas em especial representando mulheres negras que quando a gente chega e olha na mesa dá a impressão que eu entro nas mesas inclusive do PT dá a impressão que eu entro numa sessão espírita a mesa é branco o poder é branco e tudo é branco e a gente precisa reorganizar o poder tomar a parte que nos cabe somos 50% da população e temos que ter poder e condições de direção condição a gente já tem então está na hora de colorir o poder o poder não dá para ser mais branco e masculino obrigado Leandro da CUT em Berão Bom, é o seguinte eu queria apresentar para vocês pode passar posso o próximo bom, pode passar esse trem já foi é o seguinte a gente criou esse termo modo petista de governar e mesmo para aqueles e para aquelas que estão aqui que não são petistas nós estamos nos guiando por aquilo que a gente tem de acúmulo que é, digamos a base a partir da qual a gente deve construir o nosso programa de governo nos anos 80 quando a gente fundou o PT em 1980 portanto há 36 anos atrás a gente teve uma primeira geração dos dinossauros como disse aqui o Moro que foram em 82 o PT elegeu dois prefeitos um em Diadema que era o Gilson Menezes e um em Santa Quitéria no Maranhão que logo depois saiu do PT o PT de 83 a 88 e uma prefeitura que foi Diadema em 88 a gente ganhou um monte de prefeitura entre elas São Paulo entre elas Campinas Porto Alegre Vitória e aí a gente começou a construir o que a gente chamou modo peixe de governar que nos anos 80 era muito pautado o que a gente chamava de inversão de prioridades que era a ideia de que os governos anteriores tinham investido nos bairros mais poderosos dos bairros ricos do centro que era investido na periferia na participação popular uma das coisas que foi criada a partir de Porto Alegre do governo Olívio Dutra em 1989 foi o orçamento participativo e fora as formas que a gente já vinha batalhando no período anterior foram principalmente os conselhos o orçamento participativo nasceu com este nome porque aí uma controvérsia toda se já tinha isso em Vila Velha se já teve isso em outros lugares mas efetivamente com este nome nasceu em Porto Alegre a partir do governo do Olívio num diálogo com a UAMPA com a União das Associações de Moradores de Porto Alegre e o eixo era a ideia de cidadania que é o eixo da luta nossa então contra a ditadura militar a ideia de que de cidadania e direitos nos anos 90 já no Brasil em 1990 exatamente 15 de março de 1990 a gente começa um período em que as nossas prefeituras foram resistência ao neoliberalismo o neoliberalismo era basicamente a privatização a terceirização e a ideia de que ao invés de direitos o que o Estado tinha de fornecer era o que a gente chamava de políticas compensatórias isso foi em nível nacional com o colo mas tinha então um parâmetro internacional que a gente chama que era voltado para o deus mercado em que todos e todas tinham que fazer isso fúbre da privatização e um avalanche sobre nós então quem está no PT desde esses períodos lembra de que nós sofremos quando no período anterior dos anos 80 veio o plano cruzado e nós fomos contra nesse período vieram as privatizações e nós fomos contra e nós fomos sempre torpediados pela mídia e por causa disso e a ideia das nossas prefeituras estava muito voltada para uma perspectiva de desenvolvimento local que se colocava o Estado se colocando no seu papel de desenvolvimento local nos anos 2000 com o governo Lula e Dilma acho que a grande mudança em relação a que o Lula colocou e a Dilma é sobre o papel do Estado o grande debate que ainda está por trás do que nós estamos discutindo em nível nacional mas também em nível local é qual é o papel do Estado qual é o papel da Prefeitura se ela é no período anterior do neoliberalismo ter políticas compensatórias para as pessoas que por um azar ou por incapacidade não conseguiram no mercado ter saúde não conseguiram comprar planos adequados de saúde não conseguiram ter escola particular adequada não conseguiram isso e aquilo é isso é política compensatória do Estado havia revisão do papel do Estado que em nível nacional é feito pelo PAC pelo Minha Casa Minha Vida que é uma ideia de que o Estado deve sim coordenar intervir na economia incentivar articular e isso foi feito principalmente no governo do Lula e da Dilma e os municípios tem uma participação importante seja pelas coisas municipais seja pela aplicação em nível municipal de políticas importantes em nível nacional então o que trata desse momento a gente vê como é que é o modo peito de governar hoje a elaboração que eu vou mostrar aqui da Escola Nacional de Formação é a ideia de que o aprimoramento neste momento do modo peito de governar é baseado em cinco diretrizes e eixos essas diretrizes e eixos que a gente está apresentando do meu ponto de vista elas são eixos que devem ser transversais ou seja todos os grupos de trabalho aqui os treze grupos de trabalho que o Galeno apresentou devem ter como pão de fundo do seu raciocínio sobre a cidade o que o Grupo de Trabalho vai fazer ele vai ter um diagnóstico do que é a cidade de Ribeirão Preto no seu eixo na educação na saúde na cultura no prazer o que é o diagnóstico que existe hoje como é que está hoje Ribeirão Preto no que é o nosso grupo de trabalho e apresentar propostas para a sua área baseada nestes pressupostos que são o desenvolvimento local sustentável a participação popular e cidadã e o controle social as políticas sociais e a realização de direitos a construção de uma gestão ética democrática e eficiente e o desenvolvimento urbano e rural nos municípios com uma corolária que é o direito à cidade no ponto de vista do programa de governo eu penso que tem três questões que devem ser basilares devem ser base de um programa progressista de um programa avançado de um programa do PT e seus aliados dos partidos e daqueles e daquelas que nos movimentos sociais estão pensando um Brasil diferente uma cidade diferente uma Ribeirão Preto diferente que são o planejamento um dos diferenciais do que a gente se propõe num governo municipal é a capacidade de planejamento ou seja nós estamos pensando que um programa e que um governo não se esgotam em três anos não se esgotam em quatro anos e não podem simplesmente ficar respondendo as demandas o planejamento é o que faz a diferença é o que tem feito a diferença em nível nacional o que os nossos governos tem feito no PPA no planejamento de médio prazo para o país e vocês para Ribeirão Preto isso é fundamental a segunda é uma articulação entre as ações imediatas e ações estratégicas o que é isso? eu fui prefeito oito anos e eu acho cada prefeito cada prefeita cada secretário cada gestor cada gestora nossa tem que se perguntar em cada projeto em cada ação em cada coisa que for fazer no que que esse projeto está ajudando e aí tem que fazer duas perguntas a primeira é quem está ajudando agora quem está ajudando a população agora e a segunda pergunta é o que é que esse projeto essa ação esse programa vai ajudar a transformar o Brasil então um governo nosso tem que pensar olhando o dia a dia e tem que olhar que nós temos um projeto de transformação para o Brasil no qual o governo de Ribeirão que nós vamos ganhar o governo de Ribeirão que nós vamos exercer a partir do ano que vem pode contribuir com esse aspecto geral e o terceiro eu acho que é o cultural o combate ao patrimonialismo e ao clientelismo na minha opinião o clientelismo e o patrimonialismo são dois lados da mesma moeda o patrimonialismo é a ideia de que que diz que veio de Portugal que em Portugal o rei ele não era só o governante ele era dono das coisas então a corte ela era não só governante mas era dona então as pessoas do governo podiam usufruir das coisas do país das coisas do estado em seu benefício a ideia de patrimonialismo é a ideia de que o prefeito a prefeita o vereador a vereadora o secretário a secretária o gestor a gestora podem usar as coisas para o seu benefício e na boa a corrupção é parte do patrimonialismo o que que é a corrupção? a corrupção dos agentes públicos é usar do cargo que está exercendo para amealhar para si ou seja é usar do patrimônio público como se se eu fosse agora o outro lado dessa moeda é o clientelismo o que que é o clientelismo? o clientelismo vem do conceito de cliente cliente na Roma Antiga não é o cara que compra cliente era o dependente o cliente é o cara que depende de alguém e aí por que que é o outro lado? porque a nossa sociedade aceita o clientelismo e agora está combatendo o patrimonialismo mas são as duas faces da mesma coisa o cidadão a cidadã a pessoa a pessoa nem se considera cidadã que chega para um vereador e pede um favor dá para você me arrumar um carro para levar minha sogra no médico não sei aonde lá em São Paulo dá para você me arrumar um caminhão para fazer a mudança para o bairro X dá para você me arrumar um botijão de gás quem está fazendo isso é cliente mas quem está fazendo isso está admitindo o patrimonialismo porque por que que o vereador ou agente público vai dar um botijão de gás porque ele pode retirar o botijão de gás do patrimônio público porque ele pode usar do patrimônio público em benefício próprio e já que ele pode usar em benefício próprio por que não em benefício a mim que sou o cliente dele que votei nele então nossa sociedade está corrompida todinha porque o clientelismo também é corrupto porque ele é corruptor então o nosso combate e eu estou dizendo aqui para vocês um cara que foi candidato quatro vezes que foi prefeito eleito duas vezes e que portanto não estou nenhum sonhático que acha que a gente está não sou nenhum como é que chama Don Quixote está certo? mas acho que a gente tem uma missão que é fazer a disputa ideológica e cultural e o enraizamento portanto do clientelismo e do patrimonialismo estão na sociedade está certo? por isso que a gente está propondo o seguinte primeiro a ideia de desenvolvimento local sustentável é uma ideia forte porque inclusive a ONU decidiu agora recentemente como vocês sabem que os países e os municípios têm os objetivos de desenvolvimento sustentável a ONU tinha os objetivos de desenvolvimento do milênio cuja expectativa era 2015 está certo? feito o balanço do que evoluiu e o Brasil é um dos países que mais evoluiu como vocês sabem saiu do mapa da fome etc etc a ONU agora considera de ser sete objetivos do desenvolvimento sustentável com o a ideia de que tem objetivos a ser atingidos até 2030 está certo? tem um dos objetivos objetivo 11 diz respeito diretamente à cidade eu acho que no debate com a sociedade Ribeirão Pretana a ideia de que o nosso programa de governo tem um vínculo com o que a ONU está preconizando como sendo objetivo do desenvolvimento sustentável acho que é uma ideia forte para essa sociedade que tem como é que fala por um tipo de sociedade talvez em outros lugares isso não fosse tão significativo mas dizer olha nós estamos defendendo a mesma coisa que a ONU está defendendo que são os objetivos nós estamos por dentro desse debate digamos assim importante o desigual os ODS os ODS tem uma característica para mim fundamental que é a disputa do sustentável esse conceito de sustentável de sustentabilidade na minha opinião está em disputa e o que que o texto da ONU diz nos 17 objetivos ele diz que os objetivos do sustentável tem três dimensões está escrito no texto da ONU que são a dimensão econômica ou seja melhorar o desenvolvimento econômico uma dimensão social se não tem desenvolvimento sem inclusão e uma dimensão ambiental a direita costuma usar o termo sustentável para as questões ambientais e nós temos clareza e os ODS da ONU tem clareza disso de que os objetivos do desenvolvimento sustentável dizem respeito a acabar com a fome acabar com a miséria a diminuir a pobreza a garantir cuidados de gênero a garantir condições para a juventude etc 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 a garantir que não haja discriminação de nenhum tipo então tudo isso faz parte dos ODS e acho que isso é uma ideia forte hoje para o debate com a classe média metida a intelectualizada com a classe média alta metida a internacionalizada de que quem representa nem Ribeirão Preto quem tem condições de Ribeirão Preto digamos linkar de vincular de fazer Ribeirão Preto nestes moldes é a nossa programa de governo o governo local deve ser indutor do desenvolvimento portanto desenvolvimento deve ser articulado entre o governo e a sociedade vide essa coisa que em Ribeirão acho que é uma ideia forte essa ideia do conselhão que a Dilma reuniu essa semana e que parece eu não estava lá obviamente mas me parece que a reunião foi muito boa por uma questão simples a imprensa não deu uma linha porque se tivesse sido um desastre se tivesse sido se tivesse alguém levantado lá e falado olha isso aqui isso aí ia ser manchete Dilma reúne conselho e toma porrada isso ia ser manchete não teve então a manchete na folha de ontem era a 15ª lá embaixo dizendo governo apuncia 83 bi na economia então mas assim se a reunião não tivesse sido a reunião não foi um desastre porque se tivesse sido tinha sido muito maior isso tentaram desqualificar etc mas para a ideia de um conselho no qual participam empresários intelectuais sindicalistas é uma ideia forte me parece que essa ideia de ter um órgão de consertação um órgão oficial de diálogo no qual as diferentes setores sociais os diferentes agentes econômicos os diferentes players como a gente diz no debate sociológico estão presentes para fazer o debate em São Paulo isso tem sido um campo muito importante também de diálogo na capital de São Paulo que como também vocês sabem faz um governo o Fernando faz um governo brilhante que a imprensa consegue achar qualquer pequeno erro e botar na manchete todos os nossos grandes acertos e são muitos não vão a ideia da economia solidária a ideia de arranjos produtivos locais e regionais essa ideia e aí vocês em Ribeirão Ribeirão é o polo de uma região toda e que deve cumprir o seu papel isso talvez não seja tão importante para o debate social mas para cada um e cada um de nós é importante entender que Ribeirão tem uma responsabilidade regional para além das fronteiras de Ribeirão Ribeirão dinamiza social economicamente uma região toda tá certo e tem que pensar e essa ideia de vocação estratégica da cidade e da região a ideia de que para um desenvolvimento sustentável e sustentado como disse o Nelson né então o Nelson já está dizendo olha eu entendo que existe um nicho né foi isso que eu entendi que você disse no qual Ribeirão se encaixa que pode ser uma perspectiva de desenvolvimento diferenciado que é um um eixo de desenvolvimento estratégico para Ribeirão ele está dizendo isso foi isso que ele anunciou aqui já ou seja o que ele está dizendo é nós temos que pensar para a nossa cidade com o diagnóstico que nós fizemos quais são as perspectivas estratégicas onde é que a gente se encaixa no mundo e onde é que nós vamos investir e isso aí é fundamental para dialogar com diferentes atores é diferentes atores aí você dialoga com os ambientalistas mas você dialoga com os estudantes você dialoga com as universidades porque isso implica que tipo de curso nós vamos desenvolver aqui e significa que tipo de investimento privado nós vamos buscar para a cidade significa um monte de coisa então vamos lá a participação popular eu considero que a participação ela tem dois papéis importantes ela é uma ferramenta de gestão e ao mesmo tempo é uma escola de cidadania é ela é uma ferramenta de gestão na medida em que para a gestão a gente precisa saber o que as pessoas estão pensando eu sempre digo que a gente pode saber isso fazendo uma pesquisa quantitativa pesquisa qualitativa contratar bons institutos de pesquisa você sabe disso e digamos todo mundo sabe e tem um outro jeito que é você chamar as pessoas para conversar como vocês estão fazendo no PGP presencialmente e digitalmente e virtualmente e à distância como vocês quiserem mas ela também é uma escola de cidadania porque o que nós estamos dizendo para as pessoas é você tem direito de participar e as pessoas vão aprendendo a participar quando as pessoas aprendem a participar e depois é difícil desaprender é igual andar de bicicleta você pode até ficar um tempo sem andar sem participar mas quando vier você aprende e aí a gente tem vários canais o orçamento participativo o PPA participativo os diferentes conselhos as diferentes comissões plenárias conferências congresso que pode ter e tem os mecanismos de controle social os conselhos são também primeiro de controle transparência ou as leis de transparência essa informação vamos lá as políticas sociais elas são direitos acho que esse é o mote do nosso governo o governo do PT e o governo do progressismo o governo mais da economia tem que pensar na construção pensar na ampliação de direitos e de políticas sociais uma das coisas que a gente tem que pensar é que isso tem que ter transversalidade integração e complementariedade é comum nos governos a gente brinca dizendo que cada secretaria é uma caixinha e que as caixinhas cada uma fica fechada no seu campo e as políticas sociais não podem ser isso a educação não pode ser uma caixinha por mais que goste de ser professores a saúde não pode ser uma caixinha por mais que os médicos e a coisa da saúde achem que é um mundo separado achem que é uma prefeitura eu tenho que explicar a pessoa da saúde sempre que eles não são uma prefeitura eles são parte de um projeto mais global e pensar de que a concretização de direitos é uma lógica do governo é uma concretização dos direitos de diferentes setores particularmente dos setores que historicamente foram excluídos de que cujos direitos historicamente não foram contemplados e as ações afirmativas vão nesse sentido ações afirmativas são ações paliativas de perspectiva de superação de exclusão a gente tem que ter clareza disso e não pode ter problema de debater isso com a sociedade não pode ter problema de debater as vagas para pessoas com deficiência de quota para as pessoas negras e negras de condições especiais para mulheres e etc etc não tem que ter clareza para discutir isso com a sociedade no geral que geralmente tem muita dificuldade para isso e com cada um desses setores no sentido da mobilização inclusive a gestão é democrática e eficiente a gente tem que ter um governo nosso tem que ser eficiente não dá mais a ser bonitinho fazer política e governar de verdade para isso tem que ter uma visão sistêmica da gestão pública se vende por aí eu dou aula em alguns cursos de gestão na Croton e em outros lugares e tem toda uma política que começou lá no Bresson de nova administração pública e tem que ter uma clareza de fazer esse debate garantir canais de diálogo com a população usar a tecnologia como vocês estão usando no PGP como um mecanismo de eficiência da prefeitura criar ouvidoria para o diálogo e ter relações democráticas com o funcionalismo que é uma contradição que qualquer governo municipal vive e que vocês neste momento o diálogo com o funcionalismo deve ser fundamental apesar de eu gostar muito da Darcy ela gostar muito de mim mas eu suponho que deve ter um grau de contradição que vocês devem ter condição de explorar onde eu fui prefeito obviamente nesse momento o funcionalismo me adora porque o que a gente fez com o funcionalismo e o que depois o prefeito veio depois de mim fez o funcionalismo está morrendo de saudade e por último a ideia do desenvolvimento urbano e rural então o que vocês estão dizendo a ideia de plano diretor é uma ideia chave para uma cidade como Ribeirão é fundamental tá certo? eu não sei de quando é o plano diretor de vocês mas um dos diagnósticos que é você que falou do planejamento urbano é Mauro inclusive fez as suas maldades lá atrás em 93, 94, 95, 96 então a ideia é o plano diretor deve ser um plano de direção mesmo diretor significa de botar a direção para o desenvolvimento urbano e rural no caso de Ribeirão vocês tem um peso ainda né importante do do setor agrário agro agro fecuário fecuário não tem né agrário exportador agrário etc tem o assentamento tem a ação do centro então essa ideia da integração de um plano diretor que integre apesar que eu suponho que será 90 por exemplo a população deve ser urbano 98 98 então o nacional é urbano apesar de ter uma integração do urbano com o rural e a ideia de pensar a reforma urbana de forma articulada tá certo quer dizer a ideia de que garantir transporte mobilidade urbana saneamento democratização dos espaços públicos são ideias fortíssimas por um programa de governo e por diálogo população uma das coisas que o capitalismo fez foi privatizar os espaços públicos tá certo os espaços uma das coisas que a gente tem que discutir assim eu vou colocar uma coisa que não precisa estar no programa mas que é um sonho meu mas assim nossas cidades foram feitas de forma a privilegiar sempre os interesses econômicos os interesses especulativos e os interesses daqueles que são os poderosos a revisão do conceito de urbano que a gente tá operando em alguns lugares uma pergunta principal é eu costumo sempre brincar assim olha se você tá andando com um carro e tem um buraco na rua todo mundo fica cabreiro e xinga o prefeito xinga a prefeita bate o carro entra com a ação né doutor contra o estado porque bateu na via pública e a via pública obviamente é responsabilidade da prefeitura no entanto as calçadas que são chamadas de passeio público não são responsabilidade de absolutamente ninguém a prefeitura diz que a responsabilidade do dono da casa agora é engraçadíssimo porque assim aquele pedacinho onde a gente tem que andar é responsabilidade do dono da casa agora a parte onde o carro anda é responsabilidade pública ou seja nós o povo pagamos pelo asfalto a parte em que as pessoas deveriam andar não tem responsabilidade eu suponho que Ribeirão como a maioria como todas as cidades brasileiras as calçadas sejam intrafegáveis suponho nem conheço direito mas suponho que é aquele lugar que um cadeirante não passa de jeito nenhum que tem de vez em quando tem um lugar em Folha Nópolis me espanta muito mas tem lugar para cego andar tem aquelas coisas de cego né para supostamente guia que aí pá guia que tem um corte no meio aí pá assim na boa então as calçadas não foram feitas para as pessoas andarem e nós estamos vivendo e eu acho que esse tipo de diálogo é um diálogo que tem apelo com setores importantíssimos da sociedade setores da classe média setores populares então a discussão sobre calçado a discussão sobre ciclovias e ciclofaixas é uma discussão que como São Paulo fez uma revolução nesse sentido e a imprensa tem que meter o pau no Fernando Haddad então a imprensa diz lá que um senhor foi aposentado foi atropelado na ciclofaixa bom qualquer tem um historiador cadê o quem é o historiador aqui o Zé né então assim vejam só na minha conta o matemático aqui cadê o matemático assim é simples se eu tinha mil bicicletas andando na cidade ocorria um atropelamento por ano se eu tenho dez mil a tendência é ter dez atropelamentos por ano se tiverem só cinco nós já evoluímos então eles estão pegando mas esse debate sobre a urbanidade sobre a convivência do carro dos transportes públicos dos mecanismos de transporte não autorizados e do andar a pé na cidade essa é a revolução do momento e esse é o debate mais avançado que existe e esse debate por mais que ele seja bastante progressista e portanto ele tem ainda muita aresta mas é um debate que nos abre diálogo com setores fundamentais a questão da bicicleta eu não sei como é que é isso aqui em Ribeirão estou dizendo assim sem diagnóstico do que é Ribeirão mas em São Paulo ele mudou a cultura está certo? ele mudou a cultura mas tem um apelo e ele consegue dialogar com setores muito importantes porque ele significa com os ecologistas porque é um meio de transporte não poluente com a saúde porque as pessoas andando de bicicleta elas tem mais como é que fala? adoecem menos com a mobilidade porque tira carro cada pessoa um carro uma pessoa com bicicleta ocupa um espaço desse tamanho e uma pessoa com carro ocupa um espaço desse tamanho então tira do trânsito é um debate fundamental essa ideia das outras formas de mobilidade e eu acho que tem como fazer esse debate e trazer esses setores e fazer esses setores nos como é que fala? não só nos apoiarem não só estarem presentes mas fazer o debate na sociedade e eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso programa de governo é o que vai estar mais avançado nesse sentido e por último eu acho que o direito à cidade é o eixo condutor do governo petista direito à cidade é a ideia exatamente de pra que existe o governo municipal é uma ideia de pra que que tem governo e aí na boa o debate é o governo existe pra garantir os direitos ou o governo existe pra garantir o lucro e esse é um debate que na minha opinião a gente não precisa discutir isso com a população a todo dia toda hora mas tem que escolher ou um ou outro né ou você garante os direitos ou você garante o lucro tá certo e eu acho que pra gente poder fazer esse debate agora uma das coisas que eu queria colocar é o debate sobre o programa de governo é parte integrante da campanha na minha opinião o que nós estamos propondo aqui o que o Galeno nos propôs aqui são mecanismos de fazer avançar o nosso diagnóstico de fazer elaboração de propostas coerentes propostas razoáveis para a cidade de Ribeirão Preto mas também já é um mecanismo de incorporar a gente na campanha tudo isso que eu disse aqui e cada um dos programas dos grupos de trabalho pode e deve buscar no processo de debate para atendendo isso dialogar com os setores com os quais pode dialogar trazer pra dentro do debate sobre o programa que nós vamos executar a partir do ano que vem em Ribeirão Preto significa dialogar com esses setores significa trazer esses setores pra nossa campanha então o programa de governo pra mim é muito claro ele é ao mesmo tempo ferramenta de elaboração e ferramenta de mobilização de construção do diálogo ele já é parte da campanha ele não é ele é parte da campanha cumpre a campanha como bem sinalou Galeno ah e vocês viram aqui o calendário eleitoral desse ano é pra não existir eleição o calendário desse ano ele privilegia quem está no governo não tenho dúvida sobre isso é um programa uma eleição que vai ter 30 dias de campanha na televisão que vai ter 40 dias de papelzinho na rua tá certo que ninguém e aí a dificuldade nossa e por isso é importante o PGP por isso é importante começar desde já apresentar uma cara nova a eleição essa regra que o Eduardo Cunha e os seus pupilos aprovaram é uma campanha que está dizendo assim está proibido traduzindo no curitiano está proibido apresentar uma cara nova nessa eleição é mais ou menos isso essa lei eleitoral ela está dizendo uma cara nova não vai entrar por quê? porque em 30 dias em 40 dias sem um real sem doação só de CPF etc é possível então o que nós estamos propondo o que vocês estão fazendo vai dizer nós vamos começar a eleição a campanha dia 15 de agosto nós vamos começar a campanha dia 31 de janeiro né quer dizer o que? fazer o debate com bairros com territorialidade e com setores sociais então é importante para o diálogo que vocês têm que criar aqui nos diversos grupos com as igrejas por exemplo e aí Galeno pessoal parado eu achar que é lindo eu dizia assim quando eu era candidato aí eu falava gente eu tenho que falar com os pastores aí eu pensei mas os pastores não gostam de você tudo bem mas eles têm que saber que eu existo eles têm que saber que eu estou aqui eles têm que me conhecer aí tinha um pastor na invasio da Assembleia de Deus que é assim a maior igreja lá depois da católica né e o cara não gostava de mim obviamente né e aí eu fui me apresentar e fui me apresentar e fui discutindo fui discutindo e fui impressionando e fui indo e conversando com a base dele chegou nos final meio da campanha é claro que ele já sabe que tinha visto também que eu a gente já tinha avançado nas bases dele e já mudou de opinião e já me liberou pra ir no no púlpito e já então assim a gente tem que buscar o programa pra poder esse tipo de ponte então com as igrejas com os clubes com os times com os arquitetos com os professores com os funcionários da saúde assim na saúde não é médico a gente tem que saber disso saúde não é médico tá certo mas são funcionários e funcionárias gente que atua na área da saúde né então acho que essa é a possibilidade que nós temos portanto o que os os grupos de trabalho devem fazer na minha opinião é diagnóstico conteúdo e articulação e mobilização então a gente não pode separar uma coisa da outra não pode achar que a gente faz e aí é tentando talvez me falar demais aqui mas quem achar que vai primeiro fazer um programa depois convencer a população desse programa já furou não vai não tem um antes e um depois você vai construir o programa no diálogo e no processo de construção do programa agregar pessoas e setores sociais a nossa campanha então não pense que ah primeiro eu vou estudar a cidade depois eu vou inventar criar propostas e projetos bons para a cidade e quando eu tiver isso pronto eu vou mostrar para a população vai ser tarde vou avisando vocês e nesse será morta certo então esqueçam tem que chamar a população de já para participar no caso da participação à distância né no caso das redes uma cidade que tem quantos mil eleitores mais de 400 mil eleitores estamos falando aqui de milhares de pessoas que vão mandar opinião quem for o administrador diz né Zé Alfredo tem que ter muito sangue frio são milhares de opiniões e centenas que vão nos xingar centenas que vão bater daqui para cima e você tem que respirar e responder aquilo que você gostaria imediatamente de responder mas eu acho importante isso o nome disso o programa de governo participativo significa a marca disso é o diálogo a marca disso é a participação e é o inciso para concluir um o programa de governo não é anterior à campanha preste atenção o programa de governo não é anterior à campanha ele não precede à campanha ele é parte integrante da campanha o debate sobre o programa de governo é parte da campanha não esqueçam não vamos ter grandes propostas para depois chamar o povo para conhecê-las será tarde nós vamos construir essas propostas no diálogo e eu acho assim fazer o que vocês estão propondo aqui fazer plenárias reuniões e aí na situação que nós estamos em Ribeirão e no país reunião não é com centenas de pessoas não tá reunião é com 10 vale reunião com 20 vale também tá certo reunião com 5 de vez em quando vale tá certo e reunião no bairro reunião com setores sociais e alguns setores a gente tem que mapear aí a coordenação mapear professores gente da saúde urbanistas gente que tem capilar que tem base social é fundamental para a gente trazer para o debate gente com quem a gente pode dialogar e polarizar tá certo por isso que eu estou propondo que a continuidade aqui são 11h30 me dê que a gente pudesse fazer pelo menos meia hora talvez 11h30 até meio dia dividir em grupos porque eu estou propondo que nesses grupos a gente possa discutir algumas questões estratégicas porque depois cada grupo de trabalho vai fazer o debate sobre o seu tema vai fazer o seu planejamento estratégico do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista da forma do ponto de vista do calendário eu estou propondo que a gente discuta agora três questões que eu acho que são estratégicas para o programa de governo que são que tipo de proposta não pode faltar no nosso programa de governo poucas vamos fazer o programa de governo aqui que proposta isso é um debate importante para a gente começar que proposta pode do ponto de vista de vocês polarizar a sociedade Ribeirão Pretano quem polariza e a terceira é que proposta deve ser o carro chefe da campanha vamos ter um programa de governo com 13 grupos de trabalho cada grupo de trabalho vai elaborar 20 propostas o que significa que nós vamos ter um programa com 260 propostas vocês tem que ter clareza quem tem 260 propostas não vai ter nenhuma porque o panfleto não cabe 260 propostas vou avisando vocês quem ainda não sabe que não cabe 260 propostas no programa não cabe na televisão se você apresentar 5 por dia são como disse o Galeno são 30 dias desses 30 15 é para vereador 15 é para prefeito tira o salo vai sobrar uns 10 programas de televisão 10 programas de televisão gravados viu Davi no celular porque dinheiro vai ter aqueles estúdios um monte etc etc vai ser 10 dias se você tiver 260 propostas em 10 dias é 26 por dia vocês vão ter uns 3 minutinhos na televisão ninguém aqui tem vocação para painéis não vai rolar então é importante 260 propostas é importante porque porque é importante ter as 260 propostas porque com essas 5 eu vou conversar com os professores com essas 3 eu vou conversar com os ambientalistas com essas 5 eu vou apresentar para fulano com essas 10 eu vou apresentar para os empresários com essas 8 eu vou apresentar para o pessoal da tecnologia com essas 3 eu vou discutir com as mulheres com os negros e negras com a juventude então é importante ter 260 propostas mas no debate com a sociedade eu também preciso ter clareza que dessas eu tenho uma ou duas que eu acho que eu vou polarizar está certo e se a gente puder e aí assim numa campanha a marca é tudo a marca é tudo e é muito difícil marcar está certo eu estou falando para vocês é muito difícil conseguir ter uma marca qual a marca é por exemplo a campanha do o Fernando Haddad o que as pessoas voltaram nele era o novo como diz o Mário Reale lá em Diadema também porque lá em Diadema passa a mesma televisão de São Paulo as pessoas também voltaram no novo que era o outro era o cara do PV então o novo essa era a marca que o João Santana achou que era a marca em 2012 este ano de 2016 tem que pensar nisso qual é o foco o que vai estar polarizando a sociedade Ribeirão Pretano é um pouco a análise do que foi o governo da Darcy nesses oito anos é um pouco a gente lembrando o que foi o nosso governo de 2000 mas está longe o de 92 esquece viu Mauro né o de 92 esquece Mauro só nós lembramos agora a maioria dos eleitores e eleitoras de Ribeirão não estavam aqui em 92 saibam disso a maioria não votou no Palocci em 92 quantos votos o Palocci teve alguém sabe não teve 50 mil 111 mil em 92 111 mil em 92 tinha segundo turno tinha era na cidade assim 111 no segundo turno então assim hoje precisaria pelo menos o dobro não adianta não é isso vamos polarizar em cima do que for o governo da Darcy quais são as nossas propostas o que a gente vai ter a gente tem nesse clima nacional contrário a gente a gente vai ter que fazer o debate sobre as coisas da cidade tá certo uma coisa que sempre foi o nosso ponto forte nós somos o time do Lula nós somos o time da Dilma nós não somos não vamos dizer que não somos mas não é isso que vai polarizar mais tá certo não é isso que vai polarizar mais o que vai polarizar é quem vai resolver o problema da cidade Ribeirão Pretano e aí é o encalacramento é o travamento no desenvolvimento com quem que eu consigo dialogar com isso essas são as questões que vocês tem que pensar tá certo então minha proposta é a seguinte 11 e 40 é que a gente nós somos 40 pessoas e a gente fizesse 4 grupos de 10 pode ser então um grupo aqui um grupo aqui um grupo lá e um grupo lá pra não dispersar muito a não ser que cadê o Cláudio que queira que faça de outro jeito Cláudio então minha proposta é o seguinte como vocês estão meio assim então assim esse grupo aqui cada 10 pessoas fica 10 pessoas aqui 10 aqui 10 ali e 10 ali tudo bem despedam-se como vocês quiserem não mais de 10 porque isso vai ser simples não vai ter problema aqui não vai ter muito esse negócio de juntar galera não tem galera não tem problema tá bom e aí eu vou tentar acho que não tem no meu então é o seguinte vamos lá as questões são que tipo de proposta não pode faltar no PGP que proposta ou propostas podem polarizar a sociedade ribeirão-prentano e que proposta pode ou deve ser o carro-chefe da nossa campanha tá claro isso? bom um o que que não pode faltar? dois o que que pode polarizar? três proposta carro-chefe ok? então meia hora só pra isso pode começar a dividir o povo daqui fugiu pra lá então lá um dois um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez o grupo lá do fundo quem que vai falar em nome do grupo do fundo? é Lucas é Lucas né? vamos lá Lucas o que que é esse adesivo? o que que é esse adesivo? a primeira questão a gente o que não poderia faltar a campanha né? a gente fez uma relação com a conjuntura nacional né? que como foi dito aqui desde 2005 na verdade desde que existe o PT né? mas mais sistematicamente desde 2005 o PT não consegue se dissociar da imagem de corrupção da imagem de de patrimonialismo né? apesar da gente saber que é um discurso muito mais midiático do que real e a gente então pensou que o que não poderia faltar na campanha é falar sobre mecanismos de controle social das contas públicas né? e bater na tecla da transparência a gente tem leis de transparência mas não tem mecanismos nem de ouvidoria até tem mas não funciona né? mecanismos de ouvidoria e meios de participação é popular né? retomar talvez a ideia do orçamento participativo e enfim entre outros mecanismos que facilitariam o controle social é das contas públicas é isso que a gente tem que dizer é um outro ponto que é uma outra questão que está muito no imaginário popular e não só Ribeirão Preto né? é de que a cidade já carece de infraestrutura né? precisa de reformas principalmente as pessoas falam de buraco na rua né? a gente sabe que isso é uma questão menor mas pode ser discutida no âmbito mais geral né? então a gente acha que a discussão da infraestrutura é algo muito visível muito tangível eu acho que a gente a gente tem dentro que não pode faltar esse debate no último ponto do que não poderia faltar é acho que estaria muito mais relacionado a campanha do que propriamente uma proposta né? para a sociedade o Nonô lembrou do PT Dialoga com Você foi uma ação que existiu fala com você né? foi uma ação que existiu no passado e que ele acha que poderia aprofundar esse processo de participação que já está previsto no Dialoga no programa de governo participativo isso então de visitar as lideranças visitarem mais os bairros e estar mais em contato com a população é isso né? a questão é criar mecanismos de participação com a população uma delas é essa aí você criar mecanismos antes que a gente tiver a obra que já está acontecendo isso de uma forma indireta e a mecanismos direta para os nossos juntos claro a segunda questão que polarizaria o debate eleitoral a gente entende que a da sociedade tem uma imagem já muito desgastada a gente vai ter que propor um candidato que se mostre com preparo capacidade administrativa uma pessoa que se demonstra que há para governar e administrar mais ou menos isso que é discutido e último ponto terceiro que seria o carro-chefe da campanha acho que a gente colocou aqui a própria discussão do direito à cidade é um conceito do geógrafo David Harvey que é muito caro e que eu acho que dá para discutir uma série de questões desde o passe de ônibus a tarifa de ônibus o acesso a equipamentos públicos então fazer uma campanha centrada nesse conceito de direito à cidade isso tem a ver também com a diferença de renda o povo desistema o povo diz que ele vai economizar ele vai não precisar se deslocar você tem um bairro meio de emprego um acesso que não pode vai valorizar a propriedade do direito é que eu acho que é um ponto que o Haddad toca muito em São Paulo e que além de ser que as temporadas são carro-chefe polariza muito também polariza até de um jeito meio perigoso a gente fazer ciclovia hoje virou coisa de comunista e tal mas eu acho que atrai setores importantes da população para a gente pintar de vermelho igual São Paulo o grupo daqui quem quer vai falar o primeiro ponto a gente foi um ponto que o senso comum seria a gestão participativa com ênfase no orçamento participativo e a visão do plano diretor então nós entendemos que a agressão do plano diretor é muito importante mas ela estaria sendo abrangida na questão da gestão administrativa polarizar assim nós ficamos polarizados de dois pontos a internacionalização do aeroporto e a revitalização dos centros mas nós cremos que o mais urgente e emergente é a questão do aeroporto então a internacionalização com mudanças de local e o terceiro ponto também ficou muito claro que nós queremos discutir o jovem então entendemos que o jovem está com demanda forte está com necessidade de ser de novo tido como um primeiro plano então pensamos num nome assim tipo viveram jovem jovem mas nós gostaríamos que fosse a juventude é o meu grupo o cabo chefe o meu grupo tem mais alguma coisa então tá obrigada o outro grupo bom nós fizemos uma rodada entre todos os participantes os temas assim que mais polarizaram foram a questão de saúde e questão de habitação porém a questão da mobilidade urbana principalmente o passe-livre também foi um aspecto que nós julgamos que poderia trazer uma discussão mais acalentada principalmente com o público e levar isso aí vamos dizer como uma proposta assim que poderia trazer uma polarização grande mas basicamente a questão assim fundamental que nos remete a própria prática petista de governo seria a questão da mobilização social e o controle social que é uma prática que os movimentos sociais se distanciarem em função dos tipos de governo que assumiram aqui na prefeitura e nesse sentido eu acredito que o dialogo a Ribeirão já é uma força grande assim em termos de abelo para chamar a participação mas também companheiro deixa eu ver o nome dele direito Rafael não Marcos o Marcos colocou a questão cultural da cultura caipira Ribeirão Preto regionalismo aqui e vou dizer Ribeirão Preto moderna então um mote assim de campanha que poderia associar essa questão cultural com a questão econômica e a questão de mobilização social seria um tema tipo assim abrem-se as porteiras de Ribeirão Preto venha participar do governo PT então olha a colocação abrir a porteira um fúrginho musical de música caipira está associado a questão da reforma agrária outros movimentos sociais como fazer ocupação o primeiro passo é arrebentar a porteira e nós queremos realmente romper essas cinco Ribeirão Preto que temos aqui hoje quem não é de Ribeirão se andar na região norte vai pensar que está numa outra cidade se andar na região sul vai pensar que está nos Estados Unidos porque nós temos essas porteiras que isolam socialmente a cidade então essas seriam as nossas propostas obrigada eram quatro e alguns debandaram antes e ficaram três houve uma no meio da confusão como diz o pará a gente fez uma fusão uma coligação e ampliou um pouco cada um dos é o seguinte eu acho que os grupos foram muito bem a lógica mesmo nessa de tentar usar essa massa crítica que a gente reuniu aqui hoje para pensar algumas coisas mais estratégicas que podem dar marca e aí assim o que nós estamos discutindo aqui por enquanto que as pessoas apresentaram como vocês perceberam são coisas gerais do programa que não dizem respeito a um ou outro grupo de trabalho específico são coisas gerais que portanto devem ser pensadas em cada grupo de trabalho então sobre mecanismos de controle social sobre os recursos públicos essa ideia de o que está na pauta da mídia é a corrupção então o que nós estamos dizendo aqui é nós vamos apresentar um problema de governo que já vai pensar antes de ser governo em mecanismos de garantia de que não vai haver corrupção então é um tema que vai que o senhor entendi ao encontro do debate que as pessoas estão fazendo na cidade e sobre a participação social na destinação dos recursos públicos então é o controle sobre a arrecadação sobre o quanto tem e o controle sobre onde vai gastar prestação de contas muito participativo e aí as coisas que vocês podem pensar nos idos de 1990 lá em Capuí no Ceará uma das poucas prefeituras que a gente tinha o prefeito lá o deputado federal agora botar não é mesmo de Capuí não ele botava num muro a cidade pequena botava num muro da cidade o orçamento para a forma de transparência bom o Iberão do tamanho que tem nas condições que tem mas você pode pensar e dizer que vai ter uma coisa online da arrecadação você vai ter todo dia no site da prefeitura todas as concorrências vai estar lá tudo que vai estar todos os preços da prefeitura estão pagando transparência aí você pode fazer transparência total Davi isso já tem isso já tem isso já tem o entendimento que isso vai fazer é isso você vai ter que dizer isso na campanha nós vamos botar no site todo dia de forma fácil eu estou dizendo o que o Davi está dizendo se eu estou entendendo tem coisas que a própria legislação exige que a prefeitura tenha isso é uma coisa tá lá se você for cavar e os grupos aqui vão cavar é o próximo que eu vou falar aqui já tá lá isso é uma coisa a segunda coisa que vocês estão dizendo tá lá não é suficiente para que as pessoas possam acessar não é suficiente para que as pessoas possam conhecer a terceira coisa que eu entendi que o Davi está dizendo nós vamos ter que dizer na campanha e aí é a comunicação da campanha nós vamos dizer coisas que a gente não vai explicar muito a campanha é a campanha então vamos dizer nós vamos ter transparência total vai estar tudo na internet você não tem que explicar mais do que isso porque aí como eu falo a comunicação é a comunicação agora as pessoas vão num debate que tiver na televisão que o outro candidato mas isso já tem aí você vai no debate tem mas é inacessível porque a pessoa comum não consegue achar no site da prefeitura você não acha até em linguagem cifrada mas se tentar na campanha explicar tudo isso galera o que você tiver que usar mais do que 37 segundos para explicar é o inexplicável então reduz para 15 segundos nós vamos colocar tudo no site cada licitação cada preço vai estar tudo no site é isso que você vai falar no debate você pode explicar um pouco mais mas são três coisas a segunda é garantir os cuidados com a infraestrutura a gente chama isso na linguagem da prefeitaiada de como chama o prédio de síndico esse é o papel de síndico então a prefeitura tem que fazer a transparência fazer grandes projetos como o pessoal voa aqui o aeroporto a revitalização do centro mas tem um trabalho que a gente chama na prefeitura de síndico e que aí é um trabalho que as pessoas sentem no dia a dia e aí na campanha no debate isso é fundamental dizer olha essas coisas básicas que eu tipo assim não andei em Ribeirão cheguei ontem à noite vim aqui o mês passado também não andei mas assim a cidade está abandonada por exemplo e nós vamos garantir que cada rua cada esse é um debate bom de fazer na minha cidade eu já contei isso que o Tobé é vindo pra cá onde eu fui prefeito eu saí pela rua esses dias dizendo para as pessoas viu eu acho que fizeram depois que eu saí fizeram uma lei proibindo o prefeito de fazer tudo né porque ele não fez mais nada essas coisas assim tem que ter um jeito de comunicar com a população a cidade está abandonada o mato crescendo nós vamos garantir isso não tem as pessoas se eu entendi o que o povo está dizendo é que a garantia da infraestrutura que a gente chama de síndico é a rua é a praça é a escola é a unidade de saúde e aí no debate vai estar pintada vai estar cuidada vai estar com o mato cortado etc e que é o que a gente chama de síndico mas que é fundamental quem não faz o trabalho se você for prefeito ou você for prefeito ou você for prefeito é outro mecanismo de participação no próprio EGP tipo o PT fala com você gestão participativa esse é um mote talvez vá ao encontro dessa questão da corrupção da participação coisa tal o OP plano diretor participativo a questão da saúde deve ocupar um espaço importante a questão da mobilidade urbana a questão da mobilização e controle social e essa ideia de que a campanha deve dialogar com a cultura local a cultura caipira ao mesmo tempo com coisas mais avançadas eu acho que é um bom assim se não faltar essas sete coisas a ideia da identidade ribeirão-bretana que é a identidade caipira que diz respeito ao conjunto das pessoas e que as coisas mais pode avançar digamos assim a última tecnologia também tem a tua o conteúdo caipira da última tecnologia e o jeito caipira de fazer a última tecnologia o que pode polarizar acho que esse é um debate bom que os grupos devem fazer me pareceu que as pessoas apresentaram coisas muito interessantes viu galera que é um diferencial que vai polarizar mostrar preparo e capacidade administrativa isso aí diz mais respeito a forma impostação impostação de voz um jeito de comunicar que eu acho que o que as pessoas estão dizendo é eu vejo isso muito também em vários lugares eu fiz isso na minha campanha e eu acho que pode ser uma diferença muito grande na minha campanha na minha cidade na próxima que é ter um prefeito que não consegue explicar para as pessoas da academia ou da coisa não consegue explicar o que é um orçamento não consegue explicar o que é custeio e o que é investimento e aí tem alguém que vai dizer olha uma visão um pouco se eu vou traduzir aqui no curitiano meio professoral mas é assim eu sei o que eu estou falando eu entendo o que eu estou falando eu tenho capacidade administrativa eu conheço isso é uma coisa é muito legal eu conheço fulano cicrana que vai me ajudar inclusive coisa e tal a questão da internacionalização do aeroporto mudança de local isso pode ser um projeto que pode polarizar isso é eu não vou entrar em detalhes mas se vocês colocaram aqui porque pode ser uma marca da campanha a questão da revitalização do centro que pode ser outra marca da campanha é falar aqui no centro nós vamos tirar todos os postes é um negócio muito avançado não sei se aqui alguém já falou isso nós vamos tirar os postes do centro como enterrar toda a fiação do centro por exemplo e daí para vai é mas eu não vou fazer sei lá o que vocês estão dizendo é nós podemos nós podemos apresentar uma proposta em relação ao centro da cidade que pode polarizar a sociedade de ponte Ribeirão Pretano que vai dizer polarizar significa as pessoas no mercado vão discutir polarizar significa alguém nosso nosso candidato o nosso candidato vai falar isso na televisão nós vamos fazer isso e no dia seguinte as pessoas na fila do supermercado na fila do ônibus vão falar pô você viu o que o cara falou pô será que isso vale a pena mesmo será que não é muito caro construir um novo aeroporto será que isso é polarizar bom e outra outra coisa que poderia polarizar a ideia do passe livre a ideia de nós vamos implantar aqui um sistema em que o ônibus vai ser gratuito e aí assim juntando uma coisa com a outra ele é um ódio de campanha porque aí você diz para dialogar com um monte de gente olha nós vamos aqui o ônibus aqui vai ser gratuito dois você polariza que as pessoas vão discutir no bar no mercado se vai mesmo se não vai será tem que tomar cuidado com isso será mesmo você acredita nisso mas não fez em lugar nenhum quem que fez isso aí o grupo de trabalho vai ter que buscar experiências Maricá que botou um ônibus o Quacoa botou lá um ônibus gratuito uma linha vermelhinho que ele chama lá o povo da cidade conhece o vermelhinho os vermelhinhos do Quacoa que fazem o transporte gratuito mas tem agudos também no interior de São Paulo já de novo que tem o de gratuito então assim é uma coisa que pode polarizar você pode polarizar tem que ver o grupo de trabalho organiza a proposta mas ela com certeza é uma proposta que polariza mas ela tem que combinar com aquela coisa lá em cima que colocaram que é mostrar preparo e capacidade administrativa por isso você vai apresentar uma proposta dessa tem que apresentar com elementos e vai dizer olha nós podemos fazer isso e aí juntando com esse primeiro item que pode polarizar é ter condições de falar assim não eu conheço a experiência XYZ nós temos no orçamento municipal este pedaço aqui com mais isso aqui com mais aquilo ali que vai garantir isso alguma coisa aí vocês podem aí nós vamos chegar aqui na proposta em si mas é uma proposta que o que estamos discutindo aqui importante eu acho que é muito importante isso é uma proposta que pode polarizar a sociedade ribeirão-bretana e eu acho que esse tipo de proposta é o que pode principalmente nas condições nas quais nós vamos disputar a próxima eleição é uma proposta deste tipo que pode fazer você ir para para a dianteira só um parênteses a melhor forma de campanha que eu já vi e que eu nunca consegui fazer é fazer uma proposta dessa na televisão e botar gente nossa para discutir isso no ônibus então lança um negócio desse a oposição a nós eu não consegui fazer o que eu fiz em 2004 quando eu me elegi prefeito mas era uma questão financeira eu não tinha dinheiro para fazer campanha então o que eu fiz o que eu fazia eu entrava no ônibus pagava a passagem e fazia um discurso no ônibus sério e fiquei assim o merco eu entrava pagava a passagem esperava o ônibus encher e fazia o discurso aí descia pegava o próximo descia pegava o próximo e como a gente não tinha dinheiro para fazer comício mesmo e eu dava aula toda noite não tinha dinheiro para fazer comício eu brincava de manhã pegava aqueles ônibus naqueles bairros que e chegava 9 horas da manhã e falava bom gente hoje eu falei com 3 mil pessoas é mais do que encher um comício eu peguei 10 ônibus cada um com 80 pessoas são 800 pessoas que eu falei uma proposta dessa articulação do programa de governo é lança constrói uma uma qualquer constrói uma uma proposta sustentável ou seja que quem vai apresentar seja capaz de defender mostrar de compreender de debater porque vai ter debate na televisão e os outros vão destruir e os outros vão mostrar que não pode que não dá que é risível que é ridículo então tem que ter sustentabilidade tem que articular isso com uma presença social lança um negócio polarizador bota a gente no ônibus para comentar e gente vai dizer vou entrar no ônibus para mim uma máxima que cada um de nós revolucionários revolucionários temos que ter em mente que é um texto do Vork a mãe quando quem leu ou não sei quem assistiu que o Brecht fez em termos de peça que o cara começa a se reunir com as pessoas começa a reunir com os grupos revolucionários da casa dele e esconde da mãe que a mãe não vai ser capaz de entender o que os jovens revolucionários estão debatendo o marxismo aí quando a mãe descobre ele fala não então aí a mãe fala assim bom gente que a situação está ruim isso eu sabia o que eu não sabia é que pode mudar então o que você me diz é todo mundo sabe que a passagem é cara agora a nossa novidade é dizer que a passagem pode não ser cara pode inclusive ser gratuita bom não entrar em detalhe aí fica com o grupo de trabalho discutir o carro cheio da campanha essa função do conceito da cidade e a ideia de voltar para a juventude né de Ribeirão Jovem juventude essa questão da juventude é fatal de alguma maneira a campanha vai ter que tratá-la e vai ter que tratá-la com muita atenção e carinho tá certo o que eu queria mostrar aqui com esse debate é que eu acho que assim a gente tem muito trabalho a fazer agora esse debate foi só uma como é que fala um esquenta tá certo o que cada grupo tem que fazer a parte da grupo aqui tem um coordenador esse coordenador essa coordenadora vai chamar outras pessoas o que que são as tarefas que a gente tá saindo aqui bom primeiro eu acho que é cada grupo deve mapear pessoas que deveriam ser convidadas pra participar do grupo quem são essas pessoas são intelectuais acadêmicos que manjam do tema são pessoas dos movimentos sociais que lidam com o tema no dia a dia e por isso manjam também uns manjam porque estudaram e leram outros manjam porque vivem e debatem no dia a dia mas os dois conhecimentos são fundamentais pro nosso programa de governo são pessoas da área acadêmica pessoas de gestão pessoas que da do movimento social esse caldo é o caldo bom de programa tá certo então era legal cada coordenador juntar um grupo de pessoas quem mais a gente devia chamar pensando em quebrar o corporativismo então reforma urbana não pode ter só arquiteto tem que ter o povo do movimento de moradia tem que ter o povo que e assim por diante ou de educação principalmente não pode ter só professor um grupo de educação que só tem professor eu vou dizer pra vocês eu sou professor eu dou aula eu dou aula há 35 anos tá certo fui professor minha vida inteira sou professor durante os 8 anos que eu fui prefeito eu fui prefeito e professor continuei dando aula dou aula de educação continuo dando aula e sei que assim um grupo de trabalho só de professores só vai falar que o problema é o salário é a minha raça e por isso não tem problema de falar isso tá certo então trabalho na minha opinião galera trabalhando pro meu de cada coordenador é juntar um pouquinho de gente e pensar quem são as mais gente que devem ser chamadas dois como é que faz o diagnóstico daquela situação no município e o diagnóstico é concreto vocês perceberam o que nós discutimos aqui foi coisas legais legal agora quanto é o ônibus quanto é o custo da passagem do ônibus aqui o debate sobre o passe livre em São Paulo que está sendo muito bom na minha opinião porque o movimento do passe livre está dizendo olha em síntese transporte também é direito se a educação é gratuita se a saúde é gratuita o transporte tem que ser gratuito resposta do prefeito pode ser gratuito só que essa gratuidade custa X milhões resposta da sociedade que o prefeito deveria fazer na minha opinião esse é o problema do o prefeito deveria falar para a sociedade olha vamos discutir aqui para fazer o passe livre custa X milhões está aqui o orçamento da onde nós vamos chamar os X milhões nós vamos criar o que é a minha proposta que deve ser nível nacional vamos criar uma CID sobre os combustíveis que vai render mais X milhões e nós vamos aumentar o subsídio e baratear a passagem mas esse é o debate que as lojas têm que fazer agora qual é a situação real em Ribeirão? qual é o IPK o índice de passageiro por quilômetro que tem aqui em Ribeirão? qual é o custo etc, etc para o próprio dele ter o debate então com o diagnóstico e aí cada grupo de trabalho e os coordenadores as coordenadoras tem que se ligar nisso é caçar caçar informação na internet caçar informação com pessoas que conhecem da área isso é muito importante inclusive gente da própria prefeitura que vocês sabem disso então tem um programa de habitação o Minha Casa Minha Vida devem ter aqui em Ribeirão Preto o Darcy devem estar entregando um quilo de de hã? um quilo de apartamento do Minha Casa Minha Vida tem que ter gente lá que vai dizer quanto custou o que que foi o candidato ou a candidata tem que estar com dados e o diagnóstico que os grupos de trabalho tem que fornecer para o candidato ou para a candidata tem que ser muito substanciais tem que ser muito concretos que esse amor é deslize é um candidato ou uma candidata num debate na televisão qual que é a Rede Globo aqui? como é que chama? a IPTV aqui de de Ribeirão é num debate o candidato ser destruído por falar uma coisa que está fora completamente da realidade então construir o diagnóstico mais preciso possível coisas desde coisas simples que tem que estar no diagnóstico por exemplo quantos professores tem na rede municipal de ensino? quantas escolas? quantas crianças? quanto custa? o que que a prefeitura tem? a prefeitura aqui dá o uniforme? a prefeitura dá material escolar? quanto custa isso? por exemplo que era a minha área a saúde quantas unidades tem? quantos médicos tem? quantos médicos do prado mais médicos tem? qual que é o déficit que tem? quanto cada um atende? esses dados cada grupo deve construir tá certo? quais são as políticas para mulheres que tem aqui implantadas na cidade de Ideal? quais são qual é o impacto de cada uma dessas políticas se existem? porque o diagnóstico é base para depois poder fazer proposta em cima tá certo? então construir o diagnóstico é caçar informação então cada grupo de trabalho deve procurar pessoas porque aquela velha história né? eu posso não saber tudo mas eu tenho que saber quem sabe essa é a função do coordenador da coordenadora eu tenho que saber tudo mas tem que saber quem sabe eu não sei disso mas eu vou ligar e vou conseguir essa informação bom dos programas é importante que cada grupo de trabalho possa acessar outros programas para ter criatividade para ter ideia então é bom pegar o programa de outras cidades pega o programa de São Paulo do Fernando Haddad pega o programa que vocês apresentaram aqui em 92 ainda que pelo que falaram foi um bom programa pergunto o Galeno o programa de 92 foi muito avançado de 2000 já foi vamos ganhar mesmo e temos um candidato bom né? o programa de governo que o Padida apresentou em 2014 que o Mercadante apresentou em 2010 que são programas estaduais mas que podem ter projetos e propostas que podem ser traduzidos em um municipal ninguém cria do nada como já diria Lavoisier você vai você olha o que alguém fez e cria em cima daquilo então é importante ter diagnóstico de um lado e conhecer propostas que foram feitas ou foram articuladas ou foram realizadas por prefeituras do PT de preferência mas se elas foram realizadas por prefeituras é um dado fatíssimo não, olha nós vamos fazer isso e lá não sei aonde a gente fez e funcionou bom, por último tem que depois pensar e o Zé Alfredo e outros vão pensar como é que divulga tudo isso como é que faz a comunicação porque uma coisa é a proposta outra coisa é como ela vai ser falada pode deixar que a bloco divulga a voz pode deixar que a bloco divulga gratuitamente isso pelo menos aquilo que for pra detonar a gente vai divulgar gratuitamente por último duas coisas a primeira é muita reunião e muita reunião pra poder ouvir isso é fundamental tá certo assim sentir a temperatura é tudo e ouvir as pessoas às vezes você ganha mais a pessoa de ouvir ela falar do que a gente tentar explicar pra ela alguma coisa que ela não quer ouvir tá certo dá muita reunião pra ouvir vai no bairro deixa de estilar aquele monte de gente o galeno é bom o parado é bom o pessoal aqui vai dizer senta na mesa lá e aquele pessoal vai ouvir ah porque o cara do bairro porque o médico porque o buraco porque a árvore porque eu pedi pra cortar a árvore na minha rua e não cortaram porque tinha deixa eu falar e aí vai construindo o candidato a candidata o coordenador a coordenadora do grupo de trabalho vai construindo uma síntese de como é que resolve como é que responde aquilo tá certo depois depois faz uma síntese mas ouvir é fundamental e muita reunião pra ouvir reunião de bairro reunião de grupo reunião de setor reunião de professor que vai reclamar tudo reunião de gente da saúde reunião de ambientalista que vai fazer aqueles discursos de proteção de não sei o que de proteção de não sei o que lá os ambientalistas sempre vêm com um monte como é que fala um recabouço enorme né coisa e tal mas faz reunião com ambientalista faz reunião com o pessoal que gosta de bicho faz reunião com o pessoal que gosta de mato faz reunião com o pessoal que gosta de peixe deixa eles falar isso é fundamental e vai votando e assim do ponto de vista muito objetivo pragmático prático aquele pessoal fala aquele monte de coisa sempre aquele monte de coisa tem uma outra pérola aqui caramba aquele senhorzinho aquela senhorinha me deu um gancho uma luz pra como é que eu vou fazer esse debate na televisão é bom ouvir você quer legal ouvir aquele monte de nhaca sempre tem uma coisa legal ou sempre não mas a vezes mas quando às vezes aparece tá certo e o pessoal do grupo de trabalho tem até março pra poder produzir isso isso significa que tem pouco tempo tem o carnaval no meio semana que vem já então é sair daqui juntar um quem mais a gente vai chamar pra participar desse grupo dois marcar a reunião semanal do grupo pra poder avaliar três distribuir entre as pessoas que já estão no grupo quem vai buscar informação de que e aonde e quarto quem vai buscar outros planos de governo outras ideias ou seja é muita coisa pra fazer muita coisa pra fazer um período curto pra fazer e já ir e assim não tem tempo de parar o carro pra trocar a roda vocês já sabem disso nós vamos trocar a roda com o carro andando enquanto faz tudo isso enquanto busca informação enquanto lê os programas de governo de de Ribeirão de outras cidades de outros estados já vai fazer uma reunião também então esse é o é o embrólio que tem que fazer tá certo mas eu tenho certeza que assim é o que tem que fazer na pré-campanha eu dá pra fazer agora em fevereiro dá pra fazer em marco dá pra fazer em abril dá pra fazer em maio se a gente fizer isso com essas condições todas vamos juntar massa crítica boa e aí quando vier um debate na televisão quando vier um negócio vai ter gente inclusive pra gente procurar pra perguntar e aí urgentemente né liga pra fulano pra perguntar um dado alguma coisa assim se a gente juntou esses grupos de trabalho juntou gente com condição a gente depois pode acessar essas pessoas pra uma outra coisa o governo também falou que vai ter outra atividade pro legislativo agora é importante lembrar assim os nossos candidatos e candidatas a vereadora ou a vereadora devem se integrar aos grupos de trabalho na medida possível muitos deles vão se integrar ao grupo pelo bairro pela região ou pelo tema e vão aproveitar a mesma coisa o vereador entra no debate e já vai debatendo e fazendo campanha debatendo e amarrando gente pra sua campanha debatendo e já pegando endereço debatendo e pegando telefone debatendo e pegando e-mail tá certo? é isso aí tá bom? então obrigado e até a próxima para encerrar para encerrar nós havíamos tem ainda um vídeo gravado pelo coordenador do IGP acho importante fazer aqui novamente um agradecimento para o Paulo que é candidato que é candidato e autista de primeira hora atua aí nos movimentos sociais está integrado ao IGP de habitação ficou ali quietinho mas ele está fazendo o trabalho aqui de registrar mais esse evento para o IGP dizer que na verdade esse é o segundo terceiro evento oficial de campanha já estamos nos movimentos nós fizemos duas mesas de diálogos dentro desta proposta do IGP e na primeira mesa com o promotor Antônio Alberto Machado e a segunda com o Wilson do Devero nosso secretário geral do PT de São Paulo quero também fazer aqui uma justificativa do companheiro Beto Camposul que é o líder do PT na Câmara não pôde por motivos particulares ele faz um estudo de graduação pós-graduação no SAC mas a Carmen Lóio está aqui representando o Dr. Fernando Tremura que é um militante e é um dos pré-candidatos dentro da nossa construção a prefeito está dando expedientes na Universidade de São Paulo nesse momento então também vou estar presente da mesma forma o Ricardo Sobral que é outro pré-candidato mas ele nesse momento tinha compromissos com clientes a composição da mesa foi pensada pelo presidente e pelo coordenador de dar o assento ao representante do caso a representante do diretório estadual em Ribeirão Preto infelizmente chegou atrasada e eu acho que a crítica foi um pouco desnecessária estava previsto pois é mas estava prevista a participação dela e eu acho que ali o que ela colocou para os companheiros coordenadores aqui hoje Edu você viu que nós temos representantes dos movimentos sociais da academia intelectuais representantes de barcos culturais juventude então está bem amplo o nosso GT e nós temos certeza absoluta que é possível realizar um excelente programa de governo nós temos capacidade para isso já o fizemos de forma exitosa em duas participações a plataforma Dialoga Ribeirão vai disponibilizar a partir da semana que vem ali para consulta para maiores informações os cinco eixos que foi colocado aqui em princípio pelo Instituto e também os 13 GTs nós teremos ali o enunciado como uma diretriz setorial de cada tema então o que já está elaborado pela Escola Nacional nós estamos adaptando atualizando esses textos e estarão disponibilizados para cada GT especificamente tudo o que acontece nos governos estaduais no governo federal e também no município isso vai ser muito importante para a gente tocar o debate e todas as planilhas de modelos de como que vai ser o cronograma físico das atividades a questão do plano de trabalho do balanço atual principalmente do governo municipal do PSDB e PTB nós temos que ter um balanço atualizadíssimo de tudo o que foi realizado o que foi competido e não concluído o que está existente nessa cidade o que é de origem do governo federal o que é 90% enfim tudo isso também disponibilizado a partir da semana que vem na plataforma Dialoga Ribeirão para que possa facilitar o trabalho está previsto também aí com o nosso coordenador presencialmente ou não toda sexta-feira 18h30 uma reunião da coordenação de cada GT com o coordenador do PGT então também isso já está previsto enfim durante o ano todo que passou nós ficamos discutindo sobre essa situação da candidatura própria um ano até que foi se consolidando três companheiros inicialmente estavam se expondo a disputar a pré-avendicação foi por isso que o diretor então decidiu que nós teríamos candidatura própria a partir daí então começamos a trabalhar o Dialoga Ribeirão a composição das mesas de diálogos o pensamento todo esse planejamento nós não estaríamos aqui agora e não estamos perdendo tempo se já não tivéssemos essa política discutida no diretório nós vamos ter candidatura dependente do que está apontando hoje aí essas pesquisas e até não tem caráter científico então como disse o Edu aqui uma paradinha agora acabou passou então gente isso é inadmissível estamos pensando nisso o PT vai ter candidatura própria é preciso que tenha para aumentar nossa bancada e para disputar com condições para as próximas eleições eu quero encerrar novamente agradecer ao Edu ao Tobler ao Emílio e pedir ao Valendo que possa dar o start então a gente combinou de em vez disso a gente passar da mesma maneira que começou a nossa oficina com um outro vídeo esse muito menor de um minuto e pouquinho só onde enquanto coordenador do PGP é feito uma conclamação aos militantes simpatizantes população em geral internautas para que participem desse processo aqui fisicamente e também nas formas digitais e virtuais as eleições de 2016 são um novo desafio para o PT o eleitorado quer eleger bons governantes mas principalmente ter um bom projeto de cidade em que possa confiar e abraçar por isso nossa prioridade deve ser apresentar soluções inovadoras e execuíveis para os problemas da cidade articuladas com os programas federais um bom programa de governo é essencial para se ter uma campanha de alto nível com debate político de qualidade e propostas que melhorem efetivamente a vida da população e com a nossa visão de mundo e de cidade e dos nossos aliados do movimento social das pessoas realmente interessadas numa cidade melhor para todos mas especialmente para aquelas pessoas que mais precisam do poder público que são os mais pobres construir um programa de governo é uma função primordial do partido e um desafio que também se traduz em oportunidades para ampliar os espaços para construir relações com os vários setores sociais e políticos e fazer uma análise profunda da conjuntura um programa de governo deve apresentar propostas que respondam aos problemas reais da população e que sejam viáveis também um instrumento eficaz para alcançar a vitória nas eleições e criar as condições iniciais para uma boa gestão é a hora de apresentarmos de forma clara as nossas bandeiras de luta as propostas para a sociedade e os nossos compromissos políticos nas duas vezes em que o PT governou Ribeirão a cidade se tornou um importante laboratório de políticas públicas no país na saúde educação cultura nos programas para a infância e a juventude nas políticas de parcerias agora o modo petista de governar precisa dar uma nova contribuição a Ribeirão e ao Brasil com o nosso jeito diferente criativo de fazer política com muita democracia e participação popular como foi o orçamento participativo temos novos importantes desafios pela frente é fundamental a sua participação e não importa se você é afiliado ou não ao partido dos trabalhadores venha com a gente construir este grande projeto de cidade traga a sua proposta e vote naquelas que você considerar boas para você sua família e a cidade juntos vamos tecer muito mais do que um plano de governo do melhor da gente sairá um sonho real de cidade mais moderna e mais humana mais justa e mais progressista conto com você você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar que você pode contar